Esta chamada está sendo transmitida publicamente. Obrigado. 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 Só um momentinho que nós estamos deixando o pessoal entrar aí, que tem bastante gente entrando. Obrigado. 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 Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer muito grande nós estarmos juntos para conversar sobre esse tema de suma importância para a nossa sociedade. Nós estamos aí com as aulas do curso preparatório para o concurso de diretor e supervisor escolar na prefeitura de Guarulhos, trabalhamos lá as diretrizes curriculares nacionais para educação em direitos humanos, trabalhamos a lei 11.645, trabalhamos a resolução número 1 de 2012, todas elas referendando a questão da necessidade de uma educação que preze pelos direitos humanos e aí como nós estamos aí nas escolas de Guarulhos trabalhando esse tema da educação antirracista, especialmente com o nosso colega, com o nosso amigo e parceiro Alexandre, que vinha desenvolvendo nas suas escolas um trabalho magnífico junto aos coordenadores pedagógicos, aos diretores, junto aos professores e nós solicitamos agenda também para ele contribuir para as nossas escolas. E aí nós resolvemos fazer uma live e essa aula ao vivo, só que o Alexandre ele é daquele tipo assim como é um lutador pelas questões de justiça social e ele entende que a educação antirracista é uma luta de todos, ele fechou comigo, mas teve uma prerrogativa de que essa aula fosse aberta, portanto nós estamos tanto no Meet como também no nosso canal no YouTube para além dos nossos alunos contemplar todos aqueles profissionais que trabalham na educação e outros que têm esse compromisso de de construir uma sociedade mais justa. Então nós tivemos e fizemos aí durante os dias, durante a semana, e vocês acompanharam isso, o convite para a participação e hoje no final da tarde eu tive a grata e bela surpresa de ter a confirmação do nosso querido professor Eloy Pietà que está conversando conosco também porque o Eloy Pietà dispensa apresentação, mas ele é professor de história, né? Então ele vem contribuir também alguns minutos aí, porque ele tem também os compromissos, tem uma live também ao vivo, logo após, e ele então confirmou a presença porque para nós, todos nós somos educadores, né? E o Eloy Pietà é um professor de história, portanto ele vem também contribuir aqui com as nossas reflexões. Então sejam todos bem-vindos, agradeço imensamente a participação de cada um, nós temos aí já aproximadamente quase que 50 pessoas entrando, né? E aos poucos o pessoal vai entrando, nós temos também no canal no YouTube, né? que eu não tenho aqui o acesso nesse momento, mas isso é importante, né? Temos conseguindo assim um bom número e até o desenrolar aí do nosso bate-papo, com certeza nós vamos aí alcançar os nossos objetivos de chegar ao maior número possível, né? De profissionais para fazer a diferença lá no contexto, no processo educativo, né? Que também participa, e esse é o nosso objetivo, né? Se nós queremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, nós temos que nos pautar em cima dos pressupostos de uma educação baseada em direitos humanos. E é por isso que nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, é porque nós temos e queremos assumir esse compromisso de fazer uma sociedade e colaborar para uma sociedade mais justa. Então, né, dando as nossas boas-vindas a todos, eu falo, passo aí a palavra para o professor Pietá, para que ele também participe e contribui aí nas nossas aulas, porque eu fiquei imensamente feliz quando recebi aí uma confirmação que o Pietá participaria da nossa aula. Então, Pietá, seja bem-vindo, né? A palavra é sua, né? E muito grato pela sua presença. Obrigado, Alexandre Santana, obrigado, Joel, obrigado às companheiras e companheiros que estão aqui conosco, todos nós, na luta por uma educação de qualidade, por uma educação inclusiva e por uma educação que signifique também a criação do conhecimento e não apenas a transmissão dele. Eu vou ter que ir para uma live daqui a pouco que eu conduzo e ela vai ser sobre o tema da campanha da fraternidade que a igreja católica está fazendo neste período agora de março e que tem como lema uma passagem do evangelho cristão cristão feita no primeiro século deste período em que estamos aqui no século 21, que dizia o seguinte, vós todos sois irmãos e irmãs. Mas é justamente o contrário do que se fazia com os indígenas e do que se fazia com negros e negras no período em que os cristãos portugueses vieram e tomaram conta do território que hoje é o nosso país, o Brasil. Brasil. No começo, quando houve aquele encontro entre culturas tão diferentes, cultura indígena, cultura dos povos originários e cultura dos europeus, parecia assim que podia dar uma boa convivência. É só ler na carta lá de Pero Vaz de Caminha que os indígenas até dançavam algumas coisas que um gaiteiro lá, que um sanfoneiro português terminava se divertindo com eles. Mas, logo adiante, o que aconteceu foi a exploração do trabalho indígena, carregando nas costas o pau-brasil e recebendo em troca alguns produtos, tipo inchada, facão e outras coisas, tecidos e tal. Era um escambo. Mas depois veio a escravidão indígena. Portanto, essa história de cristãos dizendo vós todos sois irmãos e irmãs, deixou de valer. Seria o seguinte, alguns de vós são irmãos e irmãs, e outros são subordinados, são escravos. Tanto que, quando eles buscaram a escravidão dos negros e negras da África, eles tratavam como peças e não como pessoas. Então, a gente fala de uma peça de tecido, e eles eram peças e não pessoas. Então, eram povos cristãos que vinham explorar não só a mão de obra, como a pessoa em sua integralidade de escravas e escravos negros. Isso foram dois genocídios. O genocídio indígena, tanto que fala-se que eram cerca de 5 milhões de indígenas em vários povos aqui. E imagine, chegaram 100 mil portugueses, e imagine quantos indígenas nós temos hoje aqui no Brasil, em torno de 2 milhões de indígenas. Imagine se não tivesse havido o genocídio, esse povo teria se desenvolvido e teria uma população muito grande aqui nesse nosso território. E também o genocídio dos negros e negras, que eram jogados ao mar quando adoentavam nos navios negreiros, e depois também que morriam aqui pelo excesso de trabalho, pela alimentação insuficiente, e pelo conjunto de opressões. Então, nós vivemos hoje uma herança disso. São quase quatro séculos de escramidão, e com as consequências disso que até hoje a gente sente no dia a dia. E é claro que há todo um movimento no sentido de superar esse racismo estrutural, mas é algo que é extremamente lento e que está muito enraizado na sociedade brasileira, e que, portanto, a educação tem que tratar dessas questões, não só pelos professores de história, mas tem que tratar dessas questões também por todos aqueles que ensinam filosofia, sociologia, e por todos aqueles e aquelas que, independente de qual que seja a matéria que ensinem, nós temos que ser lutadores contra esse racismo estrutural, porque ele continua muito presente na sociedade brasileira. e temos que defender as políticas afirmativas, como as políticas de cotas, porque elas são uma espécie de resgate histórico das injustiças cometidas na formação da sociedade brasileira, que não podem ser escondidas do conhecimento geral e que precisam ser linkadas. Isso é o que acontece hoje quando, por exemplo, um entregador de aplicativo que é agredido por um branco lá no Rio Grande do Sul, chega a polícia e prende o entregador de aplicativo, que é negro, e não o agressor, que é o branco. O agressor vai no carro dele e o entregador negro de aplicativo vai na viatura policial, lá no chiqueirinho da viatura policial. Então, veja como tantos acontecimentos recentes mostram esse racismo tão intensamente presente na sociedade brasileira. Portanto, nós temos que ser todos lutadores nesse sentido da superação, que não é nem na minha geração, nem na de vocês aqui, que vai se conseguir, mas vamos, pelo menos, fazer uma intensa redução de danos. Eu quero agradecer muito e deixar, então, aqui, Joel, com o nosso professor Alexandre Santana, que vai dar sequência e me penitenciar aqui com todas e todos vocês, porque eu tenho essa live que começa agora em quatro minutos e eu preciso sair para não atrasar. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Pieta, e mais uma vez, o senhor que é professor de História lá no cursinho Unifesp, a sua contribuição, fiquei muito feliz de poder contar com a participação do senhor, com a contribuição de toda a sua experiência como cidadão, como homem público, de poder compartilhar aí, fazer uma bela introdução para entregar o bastão na mão do nosso querido supervisor escolar Alexandre, que vem como está fazendo aí nas suas escolas e nas escolas que os gestores o convidam. É um brilhante trabalho, porque nós temos que assumir esse compromisso, de repente, lutar intensamente e lutar por políticas públicas também para vencer todo esse racismo que está estruturalmente colocado na sociedade brasileira e que cala e que muitas vezes inibe as pessoas da plena participação, principalmente como cidadão. Então, nós que agradecemos, Pieta, e em outras oportunidades, com certeza, nós vamos cobrar e querer a sua participação, porque sempre é um prazer ouvi-lo e ser agraciado por todo o conhecimento que o senhor carrega, construído ao longo da sua trajetória de vida, e isso é muito importante. Então, muito obrigado pela contribuição. Ficamos muito felizes quando nós recebemos, nós recebemos a informação no final da tarde que o senhor, como professor, estaria participando também desse momento. Então, muito obrigado. pela sua gentileza. Saudação a todos os professores e professoras e, desculpe, eu vou ter que ir para a minha live. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Está perdoado. Está bom, amém. É isso aí. Pessoal, então, o professor Eloy Pietá marcou presença também. No final da tarde, a gente recebeu a confirmação de que ele participaria, e, como eu falei aí na introdução, a nossa aula de hoje está sendo aberta a todos aqueles que queiram e manifestaram interesse em participar, não só no Meet, que nós estamos fazendo a gravação para depois ficar na plataforma do curso, mas também ela está sendo transmitida pelo nosso canal no YouTube. E aí, uma felicidade imensa também é receber o Alexandre por tudo aquilo que ele representa, porque, como eu falo nas minhas escolas, eu poderia tranquilamente falar a partir de uma concepção teórica sobre racismo, sobre educação antirracista, inclusive hoje eu me manifestei dessa forma em uma das minhas escolas, que compõe aí o bloco de supervisão da minha escola, é muito fácil para mim falar, né? Um cara branco como eu, é muito fácil falar, mas seria apenas, de repente, um conhecimento teórico, porque aquele que não vive o racismo, de repente, na pele, ele vai se manifestar a partir do conhecimento de leituras e aprofundamento teórico e assim por diante. E o Alexandre, com todo o respeito que nós o temos, como supervisor escolar, ele é negro e vem dentro de um processo histórico de superação, como muitos de nós aí, de vocês, como milhões de brasileiros, como o próprio Pietá se manifestou anteriormente, nós temos uma situação que vem lá do processo colonizador, que não só em relação ao negro, mas ao indígena também, então, a participação do Alexandre, e ele colocar aí também como um pré-requisito da aula ser aberta demonstra todo o compromisso que o Alexandre tem de chegar em todos os cantos do nosso município e talvez, pelo YouTube, chegar em outros cantos e recantos do Brasil. Isso é importantíssimo, isso se chama compromisso com a sociedade, com uma sociedade mais justa, com uma sociedade que trate as pessoas, como dizia lá o Martin Luther King, embora ele se manifestava em inglês, e eu como professor sou um péssimo falador em inglês, mas ele dizia mais ou menos assim, que o sonho dele era viver numa nação onde os seus filhos fossem tratados pelo caráter e não pela cor da sua pele. Quando ele falava dos filhos, ele não estava falando apenas, então, somente dos filhos biológicos, mas de toda a comunidade negra dos Estados Unidos e por que não em termos mundiais. Então, muito feliz aí, Alexandre, por ter você conosco, né, abrilhantando, abrilhantando a nossa aula, assim como você está brilhantemente fazendo o seu trabalho aí, com muita dedicação, com muita responsabilidade nas escolas, e deixamos aí também, ó, para quem tiver interesse aí, de repente, né, em levar o Alexandre nas horas de atividades, para conversar com a comunidade escolar, né, ele está aí com uma agenda bastante lotada, mas o negão aí diz que tem muita energia e ele se coloca à disposição. Aí, depois, o Alexandre aí deixa o telefone de contato para quem quiser entrar em contato contigo, e eu acho que isso sim é compromisso de educador, é compromisso de cidadão com uma sociedade mais justa e mais fraterna. Então, passo a palavra para ti, Alexandre, e que você tenha aí um bom desempenho nas suas palavras, como você tem tido em todas as manifestações, em todo o trabalho que você está fazendo aí no município de Guarulhos. Então, fique à vontade, a palavra é toda sua. obrigado, Joel, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo ou nos escutando, que está no carro, dirigindo, indo para algum outro lugar. Acho que no outro curso eu trabalhei bastante a parte de matemática, e fui convidado agora pelo Joel para a gente discutir um pouco essa parte do racismo estrutural, porque nos concursos, nos últimos concursos, esse tema foi bastante abordado, bastante latente, porque a gente está, infelizmente, na sociedade, houve um regresso nos últimos anos, principalmente no período de 2018 a 2022, justamente por você ter na condução do país uma pessoa que fomentava o debate da discriminação contra os povos negros, nordestinos, pobres, e aí, obviamente, muita gente saiu do armário e estava no processo de aprendizagem sobre essa questão de não ser racista, e acabaram se confortando por ter um líder que fomentava esse tipo de situação. A gente tem que estar trabalhando frequentemente isso, e a conversa que a gente sempre tem, né, Joel, com os professores nas nossas escolas é que é um debate que ele é cotidiano, não pode ser só no mês de novembro, né, a gente precisa discutir isso todos os dias dentro da nossa escola, dentro das nossas aulas, trabalhar isso com os nossos alunos, e, obviamente, a gente só consegue avançar tendo mais formação continuada onde a gente possa debater, discutir todas essas problemáticas da sociedade, porque a sociedade, ela leva os alunos para dentro da escola e eles trazem consigo toda a vivência externa e que acaba dentro da escola estourando na mão de todo mundo as vivências que muitas das vezes são preconceituosas e discriminatórias. A gente precisa, obviamente, fazer esse debate e precisa ser um ato contínuo. Infelizmente, nós temos um plano nacional de educação que estabelece formação continuada para todos os professores, mas, infelizmente, quem deveria proporcionar acaba não proporcionando da melhor forma possível e os professores ficam um pouco sem essa oportunidade de fazer esse debate, de se aperfeiçoar, e aí, obviamente, a gente está dando a nossa contribuição para aquilo que a gente acredita, porque a gente sempre acredita que a educação pública tem que ser de qualidade, e só será de qualidade quando os professores forem bem formados e tiverem essa oportunidade de cada dia mais ir se formando para poder tornar na prática a educação melhor que a gente espera para todo mundo. O Elói saiu, mas agradecer e chamá-lo foi justamente porque ele dá aula no cursinho da Unifesp para jovens na parte de história do Brasil para a gente começar esse debate resgatando a ocupação que houve no Brasil em 1500, né? Muitos dizem que foi descoberta, mas não foi descoberta porque aqui já tinham os povos originários indígenas e houve uma ocupação de terra alheia a partir dali, porque a gente tinha no país, no mundo, os povos originários indígenas, nós tínhamos os brancos europeus, nós tínhamos os negros na África. A partir da ocupação dos povos europeus nas outras, nas terras alheias, a gente acabou tendo, a partir da vivência, a mistura dos povos e naquela época nem existia o termo de raça, a raça era atribuída aos animais, às plantas e depois com a ocupação dos europeus nas terras alheias, acabaram impondo essa questão da divisão do ser humano em raças, né? E a gente passou a ter a raça branca, a raça negra e a raça indígena e depois, obviamente, com a saída dos japoneses do Japão para ocupar outras terras, mais por conta das guerras, a mistura de raças também com a raça amarela, determinada raça amarela, né? Então, a gente fica bastante chateado por estarmos no século XXI e essa questão racial, ela ser tão preponderante e não superando a questão de nos relacionarmos como seres humanos, né? A educação antirracista, primeiro, para a gente discutir a questão da educação antirracista, a gente vai buscar lá atrás essa questão do que é raça, né? É uma controvérsia etimológica do termo de raça e a gente, muitos acreditam de uma forma, outros acreditam de outro, então aqui raça não é um termo fixo e estático, seu sentido está inevitavelmente atrelado às circunstâncias históricas, que é isso que eu estou trazendo. Historicamente, passaram a chamar o ser humano por raças, coisas que não tinha anteriormente aos séculos XV, XVI e XVII. Monanga, um antropólogo congolês, de congo, especialista antropologia aqui no Brasil, explica a etimologia do conceito de raça, que vem aí para a gente poder analisar, derivado do italiano rasa, que por sua vez é uma derivação do latim rátio, que significa sorte, espécie ou categoria. Então, vê que não tem nada a ver com a raça que foi imposta a partir do século XVI e XVII, a não ser pela questão da espécie, mas a espécie é humana, e aí você teria simplesmente uma raça que seria a raça do ser humano, mas aí, obviamente, um poderio, a imposição europeia acabou determinando as raças e colocando para todo mundo a preponderância da raça branca, a supremacia em cima das outras raças. A gente tem aqui, na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um biólogo molecular, a raça não existe, ela não existe, é uma questão puramente de melanina, os brancos têm menos melaninas que os negros e que os indígenas, e aí é uma questão biológica, molecular, no imaginário e na representação coletiva das populações contemporâneas, existem as raças fictícias, há outras construídas a partir de diferentes fenotípicas, como a cor da pele e outros critérios morfológicos, a partir dessas raças fictícias ou raças sociais que se reproduzem o racismo popularmente conhecido. Então, a gente tinha a diferença das pessoas simplesmente pela cor da pele, por conta da melanina, e esse foi o fator preponderante para dizer que uma raça com menos melanina poderia se impor ou ter uma supremacia em relação a outra raça com mais melanina. Grupos de indivíduos que compartilham características fenotípicas, isto é, um conjunto de características físicas, como por exemplo a cor da pele que eu acabei de falar, formato do rosto, textura do cabelo, raça enquanto categoria biológica, acabei de dizer, não existe, porém, historicamente o termo assumiu um significado social e político, para impor justamente isso que eu estou dizendo, uma supremacia da dita raça branca que não existia, que nós tínhamos todos os seres humanos divididos nas suas terras, como eu disse anteriormente, os indígenas em muitos lugares do mundo, os africanos e os europeus, e aí impõe-se essa questão da determinação por raça, a raça branca, a raça negra e a raça indígena, e depois a raça amarela. Então, a gente começa a discussão sobre o racismo colocando algo que é uma concepção de que muitos hoje e desde lá de trás já defendem que essa questão da raça não existe porque todos somos seres humanos e a questão da diferença entre nós ela é pura e simplesmente biológica por conta da nossa melanina. Mas como foi imposto isso a partir de quatro séculos atrás e que se arrastou até hoje, a gente tem aí na sociedade, a sociedade como um todo que classifica as pessoas pela cor da pele e pela raça. Então, a gente entra nessa questão sobre o racismo estrutural a partir daí tendo uma concepção maior do que é a raça que para quem é da área de biologia entende que ela não existe pura e simplesmente por conta das melaninas que a gente tem. Discutindo já um pouco sobre essa questão tentando entrar no racismo estrutural uma diferença sobre o que é preconceito e discriminação para a gente entrar no racismo. Aprendido o conceito de raça já é possível falar de racismo mas não sem antes diferenciar o racismo de outras categorias que aparecem associadas à ideia da raça o preconceito e a discriminação. Todos nós sabemos o que é preconceito e o que é discriminação mas vale a gente ressaltar vale a gente trazer o que é o preconceito. eu olho para uma pessoa e eu já no meu subconsciente ou no meu consciente eu já formulo um conceito sobre aquela pessoa sem ao menos conhecê-la e aí começa a questão do racismo porque quando eu olho para uma pessoa negra a sociedade já classificou nos últimos séculos e traz isso até hoje a questão do negro como se fosse aquela questão da novela o negro um ser inferior ou um ser que é o ladrão ou um ser que é o porteiro entrando já nos estudos de caso que a gente discute bastante essa questão do preconceito ela é muito latente no dia a dia com todos que são negros e que passam por isso seja no trabalho seja no ponto de ônibus às seis horas da manhã quando vai trabalhar seja quando vai entrar num espaço escolar que é o meu caso sem estar com uma identificação que é preceito ter essa identificação mas a gente acaba às vezes esquecendo e a pessoa que te recebe já te olha com o olhar diferente não acreditando que você seja um supervisor escolar então o preconceito de existente no ser humano ele vem a partir daquilo que a gente chama de racismo estrutural porque as nossas gerações foram criadas dessa maneira a gente ter como preconceito a questão de que o negro é sempre um ser inferior a partir do meu preconceito entra a questão da discriminação a discriminação já é um ato em si depois de eu ter formulado o preconceito eu entro no ato de discriminação sobre aquela pessoa que tem uma cor de pele diferente da minha então eu passo a discriminá-la no dia a dia ou por exemplo no que vem acontecendo como o próprio Eloy falou na situação do Rio Grande do Sul onde o rapaz negro liga para a polícia porque foi ofendido foi agredido e ele passa a ser o acusado da situação ou como houve hoje em Guarulhos num bairro onde ia ser desocupado ou alguma coisa assim e de que uma liderança negra feminina do movimento negro acaba sendo presa porque estava lá defendendo os interesses daquela população que ocupou aquele espaço em determinada época do século XX tem as suas moradias constituídas e obviamente a polícia acaba sempre retratando esse racismo que está estruturado na sociedade o preto o pobre acaba sendo sempre a pessoa com que o policial acaba prendendo acaba agredindo acaba tratando como se fosse um infrator em resumo o racismo decorre dessa estrutura social que a gente tem que vem aí de séculos e que como o Eloy falou é muito difícil a gente ir tirando mas o nosso papel enquanto professor é ir trabalhando essa questão contra o racismo estrutural no nosso dia a dia e aí o Silvio Almeida traz muito bem explícito essa questão do que é o racismo e para quem está lendo o racismo estrutural do Silvio Almeida ele deixa claro que o racismo é uma decorrência da própria estrutura social ou seja do modo normal como a sociedade trata essa diferenciação de pele como se constituem as relações políticas econômicas jurídicas e muitas das vezes até familiares porque a agressão há preconceito há discriminação dentro das famílias quando você tem a mistura a miscigenação da raça branca com a raça negra e aí tem sempre aquela questão também já está fazendo o estudo de casa do filho nascer com a pele branca e a mãe ser da pele negra preta e ser tratada como a a babá da criança e não a mãe porque está estruturado no pensamento da humanidade a gente precisa trabalhar muito contra isso o racismo é estrutural está na estrutura eu costumo dizer o seguinte comparar o racismo a gente está acompanhando agora o que está acontecendo na Palestina na faixa de Gaza que também é uma forma de discriminação e do racismo da questão étnica por conta da questão religiosa mas lá o ataque a faixa de Gaza a gente vê que as bombas não destroem a estrutura dos prédios e a estrutura é muito difícil você pode matar as pessoas você pode destruir o prédio a parte de cima mas a parte estrutural você não consegue tirar e é meio que o racismo que a gente vive no nosso dia a dia como ele está estruturado na nossa sociedade você não consegue tirar isso de dentro das pessoas você consegue trabalhar dentro da escola para que a próxima geração ela seja livre de qualquer preconceito porque a geração que nós pertencemos ela já está estruturada com essa situação seja do racismo e aí não só a questão do negro quando a gente fala raças tem a questão dos índios o próprio povo asiático e a questão também do machismo estrutural que está na nossa sociedade porque essa imposição europeia que veio dos séculos passados impôs também de que o homem ele é superior à mulher então a questão da discriminação contra a mulher e da supremacia branca o homem branco contra o negro contra o índio contra a população indígena contra os asiáticos contra a mulher é muito grande a gente está no mês das mulheres debatendo essa questão da igualdade de gênero que é uma coisa que também a gente precisa trabalhar bastante para que a próxima geração ela seja livre ou seja reduzido os danos desses preconceitos dessa da sociedade que a gente está inserido comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção a gente vive a regra do racismo estrutural do preconceito da discriminação e a gente precisa trabalhar muito contra isso racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos eles parecem legado pela tradição nesse caso além de medidas que coibam o racismo individual e institucional torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nessas relações da nossa sociedade nas relações políticas e econômicas a gente tem aí o livro do Silvio de Almeida racismo estrutural eu aconselho eu aconselho que vocês façam a leitura porque provavelmente esse concurso possa trazer alguma referência a isso quando for lançado o edital porque o papel do diretor dentro da escola e o papel do supervisor também é o papel de estar trabalhando também junto com os professores com os coordenadores essa questão do planejar a educação mais humana possível livre de qualquer tipo de discriminação então obviamente ele precisa ter o conhecimento mínimo sobre aquilo que a gente está falando discriminação racial é atribuição de tratamento a membros de grupos racialmente identificados que é aquilo que eu já falei lá atrás a gente tem aí o preconceito que depois se torna discriminação quando eu ajo de uma forma diferente com qualquer outro ser humano justamente por ele ter uma cor de pele diferente ontem se não me engano foi no Rio o pai de uma criança de um menino branco de 4 anos de idade agrediu uma criança negra porque abraçou o filho branco e aí foram consultar nas redes sociais dessa pessoa uma pessoa que faz apologia ao nazismo a morte aos negros que é uma pessoa que dificilmente vai mudar a concepção dele sobre essa sociedade do poder do branco sobre o negro mas a gente precisa trabalhar com que o filho dele seja livre ou que tenha menos impacto do que o próprio pai nessa questão da discriminação que está inserida nele está estruturada no pensamento dele sobre a sociedade e que a gente pode até tentar mas dificilmente a gente vai mudar e as próprias legislações que defendem a gente percebe que a legislação que defende a injúria racial preconceito discriminação as pessoas estão um pouco se lixando para isso porque ela parece que essa supremacia e essa vontade de querer ser melhor que o outro prevalece em relação ao direito de qualquer outro ser humano pessoas negras aí a gente começa a discutir um pouco sobre as falas que a gente vive na nossa sociedade dessa segregação social por conta da cor da pele aí tem as tal das piadinhas ou das concepções sobre o negro e sobre o branco pessoas negras são menos aptas para a vida acadêmica e para a advocacia a gente já percebeu que a partir das fotos como o Eloy Pietá citou aqui a população mais pobre que estuda em escola pública negra ocupou os espaços acadêmicos e que o conhecimento apropriado por esse público muitas das vezes foi superior ao dos brancos de escola particular que estão lá na academia nas universidades públicas então é uma inverdade porque a cor da pele não tem nada a ver com os nossos neurônios que estão no nosso cérebro então a discussão de melanina não tem nada a ver com a questão em si do conhecimento acadêmico mas se impôs isso ao longo dos tempos para que todo mundo entendesse que o branco era melhor do que os negros e tal ao longo desses últimos séculos né pessoas negras como todas as outras pessoas são afetadas por suas escolhas individuais e sua condição racial nada tem a ver com a sua situação socioeconômica nós sabemos que após a punição da escravatura todo mundo que estava nos quilombos ou nas fazendas em qualquer lugar trabalhando mesmo que através por troca de refeição foram jogados à margem da sociedade tiveram que se ocupar de outra maneira e o fato histórico que traz de lá para cá são justamente o que a gente tem hoje colocado as favelas núcleos de comunidades mais vulneráveis e que nós professores diretores supervisores trabalhamos aqui na rede municipal de Guarulhos sabemos muito muito bem porque a própria rede municipal que foi construída na época do Eloy Petá ela cresceu muito justamente nesses núcleos mais vulneráveis aonde precisava de escola para a população mais pobre da nossa sociedade e aí obviamente as escolhas entre a pessoa que está em uma escola particular branco de classe média alta ela vai ser muito diferente de quem está lá na periferia necessitando da alimentação escolar ou de qualquer outra situação que a gente coloque dentro da escola para que possa melhorar a situação de vida daquele indivíduo pessoas negras por fatores históricos têm menos acesso à educação isso é uma verdade quase que uma verdade porque socialmente elas são excluídas e a gente precisa trabalhar isso por isso vem a política de afirmação e aí na constituição a gente de 88 a gente passa a ter uma educação pública para todos igualitariamente independente da sua cor da pele da sua melanina por isso estão alocadas em trabalhos menos qualificados justamente estão nos trabalhos menos qualificados porque não tiveram acesso na época certa à educação pública educação pública era direito de poucos me lembro quando eu não sou tão velho assim um Joel um pouco mais velho que eu mas as pessoas estudavam até a quarta série antiga quarta série depois tinha que fazer uma prova de admissão para ir para a quinta série porque não tinha vaga em escola para todo mundo e as pessoas mais pobres obviamente terminava aquilo que era obrigatoriedade a tal da quarta série nem lembro se era quarta série o termo acho que não era um outro termo e os pais colocavam os filhos para ir trabalhar com 10, 11 anos de idade para ajudar no sustento da família o que acontece hoje ainda com a população mais vulnerável quando chega na adolescência a gente vai ver um pouco os dados mais para frente quando o aluno chega no ensino médio que ele precisa ir trabalhar para poder ajudar a família e acaba abandonando os estudos e por incrível que pareça o governo do estado de São Paulo que ao invés de criar mais vagas no ensino noturno para esse jovem trabalhador ele diminui a quantidade de vagas exclui mais ainda essa população que precisa estudar no período noturno e fica sem as condições de igualdade com quem está economicamente melhor estabelecido então coloca mais ainda a margem da sociedade essas pessoas que precisam da educação pública obviamente os dados os índices mostram que a maioria dessa população é a população negra que acaba ficando sem o estado assisti-la pessoas negras estão sob o domínio de uma supremacia branca nós sabemos que politicamente é o que foi colocado nas últimas quatro cinco décadas décadas não centenas de anos e a gente vem tentando desconstruir isso ao longo do ao longo do período que é uma coisa muito difícil a gente fala a gente fala de racismo estrutural que está estruturado na sociedade e a gente começa a discutir um pouco sobre o racismo que está estruturado na sociedade na concepção do indivíduo nós somos criados uma concepção racista a sociedade ela é racista ela é machista mas aí entra a questão isso no contexto geral a gente entra no indivíduo em si o caso desse pai que ocorreu ontem entra aí justamente como um exemplo do racismo individual como a sociedade educou esse pai se a gente pode dizer que é uma educação uma deseducação sob a ótica racista da cor da pele obviamente que a ação dele do preconceito e da discriminação é em atuar diretamente para que o outro se torne cada vez mais inferior a ele essa concepção do indivíduo é uma concepção que torna o indivíduo cada vez mais racista e os atos deles muito irracionais de agressão ao outro só por conta da questão da melanina ou da cor da pele então a gente vive muito isso a gente vê muito isso na nossa sociedade o indivíduo agredindo o outro indivíduo justamente por conta da cor da pele o que que isso tem a ver com os estudos para o nosso concurso o Joel vem trabalhando brilhantemente com todo mundo aí a concepção do diretor de escola e obviamente terá questões que vão abordar mais pra frente a gente vai colocar aí pra vocês também sobre o papel do diretor né que é colocado é para o novo diretor o novo gestor escolar é justamente esse diretor de mediar os conflitos que a sociedade tem e que leva pra dentro da escola seja na prática do professor porque também nós fazemos parte dessa sociedade nós somos indivíduos então nós temos isso estruturado dentro da gente e quando você tem o racismo ou o machismo estruturado dentro de você dificilmente você vai pra sala de aula querer trabalhar contra essa situação que está colocada na sociedade isso já está estruturado dentro da própria pessoa então a pessoa você pode falar 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 mas dificilmente ela vai trabalhar o contrário por isso a gente passa a ter as leis que estabelece o papel do professor como um ser que vai mediar esse conflito social dentro da escola fazendo com que os alunos enxerguem que a diferença entre eles não é a cor da pele ou a questão de gênero e sim a capacidade de apropriação do conhecimento sob esse ângulo não haveria sociedades ou instituições racistas mas indivíduos racistas que agem isoladamente ou em grupo desse modo o racismo ainda que possa ocorrer de maneira indireta manifesta-se na forma de discriminação direta ou seja o ato do cara querer agredir o outro seja na questão verbal ou física só porque a cor da pele é diferente da dele ou a questão dele ser homem e a outra pessoa ser mulher ela tem que ser escrava desse ser que se considera superior ao outro aí a gente entra no que mais existe na nossa sociedade que isso aqui provavelmente deva ser questão de de concurso se não for nesse será em outro que é o que está colocado como racismo institucional a gente tem o racismo individual que é o ser agredindo o outro por conta da cor da pele mas a gente tem as instituições como instituições racistas não que diretamente como o indivíduo que agride o outro mas a gente pode exemplificar por exemplo a supervisão escolar que deve ter quatro ou cinco supervisores negros que se consideram negros de um grupo que antigamente era de 40 a gente pode falar de professores que na rede municipal juntando rede direta e indireta são 10 mil e que a gente deve ter em torno de 20 a 25% de professoras negras nesses espaços então as instituições acabam não trabalhando para diminuir esse conflito racial e social como que a gente faz isso? Com políticas afirmativas como já foi dito pelo Eloy e foi dito por mim as políticas afirmativas significam dizer o seguinte você dar oportunidade àqueles que não tiveram oportunidade no seu período certo e aí vem a política de cotas que os alunos hoje nas instituições de ensino superior já está quase igual à quantidade de negros e brancos nas universidades públicas o que isso é bom e torna a sociedade um pouco mais igualitária a desigualdade racial é uma característica da sociedade então se a sociedade ela é racista obviamente as instituições também serão racistas o indivíduo é racista as instituições também seja no acesso a ser professor a ser a universidade a pós-graduação ao mestrado hoje eu estava no Moreira Mass dando uma formação justamente sobre esse tema e conversei muito com as professoras sobre as experiências que a gente quando vai dar aula no ensino superior e na pós-graduação a gente passa sobre essa questão do preconceito e muitas das vezes da discriminação racial porque você acessar aquele espaço como professor de nível superior as pessoas te olham de uma maneira diferente que é o tal do preconceito racial e muitas das vezes as pessoas acabam externando a discriminação de não querer estar com você naquele mesmo espaço o que acontece muito nos hospitais quando tem um médico negro e algumas pessoas não queiram passar fazer uma consulta com aquele médico simplesmente porque a melanina dele o corpo dele tem mais dessa pessoa desse médico tem mais melanina do que a do outro então as instituições acabam absorvendo esse preconceito esse preconceito e essa discriminação racial e não tendo os espaços igualitários entre as raças e entre os gêneros tudo isso vem Alexandre Oi só um momentinho só aproveitando que você está colocando aí essas questões presentes nas instituições posterior a sua explanação tem algumas perguntas e algumas participações tanto no YouTube como aqui no chat da apresentação mas eu quero aqui trazer presente o supervisor Newton que está acompanhando está participando por meio do YouTube também a supervisora Tânia que estão aí acompanhando o supervisor Newton para quem não o conhece também é um supervisor negro e estaria tranquilamente participando diretamente aqui do nosso bate-papo com toda a sua experiência com toda a sua competência mas ele está se recuperando de uma cirurgia ele está afastado das atividades regulares da supervisão até essa plena recuperação mas não tem a dúvida nenhuma que assim que ele estiver 100% ele participará também de momentos de reflexão porque tudo que nós queremos é justamente vencer tudo isso e enfrentar tudo isso que o Alexandre brilhantemente está colocando aí na sua explanação então tem muitas participações aí já tem solicitação aí que o povo quer você nas escolas também viu Alexandre então é importante isso nós temos um excelente número de participação aqui diretamente no Meet e também temos um bom número de participantes também pelo YouTube e o pessoal está firme aí tem mãozinha levantada mas depois da explanação aí com toda a certeza o Alexandre vai disponibilizar momentos aí para nós estarmos pontuando e participando também assim como a gente vai colocar aí porque o Alexandre ele deve estar acompanhando diretamente na tela e não tem acesso às manifestações por meio de mensagem aí a gente vai reproduzir aí para que você possa estar fortalecendo o posicionamento e a participação desses dos professores dos diretores coordenadores que estão participando aqui da nossa aula então agradecer aí a participação de todos e trazendo aqui fazendo menção o nosso colega Newton o Alexandre ele está esperando eu falar como ele falou lá da supervisão é só 4, 5 negros mas eu enquanto homem sou minoria porque nós temos três supervisores homem dois negão com todo respeito carinho e respeito ao Alexandre e o Newton e eu que sou branquela da história então eu sou a minoria constituída dentro do universo da supervisão escolar em Guarulhos agora você pode falar aí Alexandre que você sabia que eu ia falar isso eu sabia que você ia entrar nisso daí e obviamente a gente brinca muito sobre essa questão dos dois dois negros e o Joel do Sul é o único branco entre os negros o que é bom né a gente enxerga que mesmo que no contexto geral da supervisão ainda são poucos os negros e negras mas entre os homens acaba tendo um desequilíbrio mas que a supremacia negra ali acabou prevalecendo acaba prevalecendo o que é bom que a gente precisa trabalhar para isso mas que haja de fato os espaços eles sejam espaços igualitários né acho que isso é fundamental então um pouco do contexto geral o tempo depois nós vamos abrir para discutir e tem outras coisas para falar sobre o racismo o que é importante a gente entender o seguinte está estruturado na sociedade né e a gente tem que ter como concepção isso porque quando for obviamente os textos que vem na prova do concurso vem os textos vai citar o Silvio de Almeida né vai citar a Djamila que mais pra frente eu vou pontuar sobre a Djamila mas o que a gente precisa entender o seguinte está estruturado na sociedade a questão do racismo por conta da supremacia branca que veio para esse país ocupar as terras indígenas e que acabou colocando isso a partir de lá e que isso prevalece até hoje e a gente vem nas últimas décadas tentando diminuir esse estrago social que foi provocado pela população simplesmente por conta da melanina da cor da pele e não o respeito ao ser humano como o contexto geral e aí a gente entra na questão das mulheres também porque dentro da questão da discriminação social e racial a mulher negra nessa pirâmide é a que mais sofre a mulher negra é a que mais sofre preconceito é a que mais é discriminada na sociedade e a gente precisa trabalhar muito contra a discriminação para uma igualdade de gênero e que essa igualdade de gênero também seja respeitada e seja trabalhada por todos nós contra essa questão do racismo contra a mulher negra a gente vê que a maioria e isso é colocado para a gente de uma forma as instituições por exemplo as televisões nos colocaram nas últimas décadas a mulher negra como empregada doméstica e é uma situação que é colocada na realidade acontece isso nas novelas sempre aconteceram e a gente sempre entendeu que o papel da mulher negra era aquele mesmo de empregada doméstica e quando a gente tem uma criança dentro da escola negra e aí já entrando um pouco na educação antirracista quando os nossos professores que também foram formados dentro dessa sociedade racista nos colocaram nos apresentaram um mundo diferente do que é a realidade a começar da história do Brasil que não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral foi ocupado pelos portugueses a terra que já era dos indígenas então muita coisa na história da educação foi contada de uma forma errada por conta dessa superação dessa supremacia branca política econômica que impunha o que tinha que ser trabalhado para todo mundo então a gente teve por muito tempo os livros trazendo a história dos negros como o negro sempre como ser inferior que veio no navio negreiro veio para cá que foi escravizado que tomava chibatada e que o negro na novela a negra é a doméstica o negro é o motorista de carro em nenhum momento a televisão os livros traziam coisas diferentes trabalhando a realidade da população negra que é justamente os povos originários africanos tem mais de 50 países lá não é só a África e que nesses mais de 50 países tem os problemas de vulnerabilidade social como tem no Brasil mas que também tem as suas riquezas as suas maravilhas como a gente tem aqui no Brasil também e que deve ser sempre exaltada e valorizada a menina negra e a gente vai trabalhar um pouco mais para frente na questão da Djamila ela tem a dificuldade por exemplo sobre a questão da mulher branca da questão do cabelo então o empoderamento da menina negra a gente precisa trabalhar isso dentro da escola é um papel nosso enquanto professor eu sempre digo o seguinte fora da escola a gente pode ser o que a gente quiser cada um tem os seus vícios cada um tem as suas manias cada um tem as suas crenças mas dentro da escola nós temos um papel a cumprir e esse papel é trabalhar para que a sociedade seja uma sociedade a próxima geração seja melhor do que a nossa onde essa sociedade possa ser mais igualitária mais justa onde a questão de gênero não prevaleça onde a questão de cor da pele não prevaleça e é papel nosso enquanto professor sendo racista ou não sendo racista eu posso ser fora da escola o que eu quiser dentro da escola eu não tenho o direito de ser e eu tenho que trabalhar para que isso não aconteça com a própria com a próxima geração então quando o professor é dentro prepara a sua aula linda e maravilhosa para trabalhar a alfabetização com as crianças e uma criança ofende a outra discrimina a outra acabou a aula sobre o IOU sobre o alfabeto sobre a alfabetização e passa a ter uma aula sobre o conceito da estrutura da sociedade com as suas várias raças as miscigenações que tiveram e tem no Brasil para que essas crianças possam entender que todos somos iguais lindos e maravilhosos com as nossas diferenças de cor de pele de estética de gênero então isso acaba cumprindo um papel mais social de educação social às vezes do que o próprio conteúdo que a gente preparou para trabalhar com essas crianças e aí entrando um pouco também e aí eu me sinto colocado nessa questão do racismo negro porque todos nós somos não adianta dizer que não somos a gente tem que trabalhar para não ser e criticar e condenar quem é racista ou quem é machista porque a sociedade nos criou desse jeito as escolas antigas do passado não nos interviu nesse processo e a gente foi crescendo com essa questão de que o negro é inferior e obviamente muitos aqui que estão nos assistindo ou nos ouvindo devem ter passado por isso de querer alisar o cabelo ou de querer que a pele fosse branca porque é isso que acontecia a Djamila Ribeiro no livro Cartas para a Minha Avó ela cita bastante a questão do filme da Xuxa Lua de Cristal que o pai dela negro sempre condenou aquele filme e ela não sabia o porquê enquanto criança porque é um filme que traz toda uma beleza branca mas somente branca e que quem é negro não se sente representado naquele filme então você criança quando vai assistir um filme daquele você tem a vontade de voltar para sua casa e pedir pelo amor de Deus para sua mãe te tornar branca porque a beleza colocada pela sociedade que está estruturada é a beleza branca e não a valorização da beleza negra também a ideia aqui não é criticar ou condenar a beleza branca e sim a gente igualar todas as belezas que tem no nosso país então a criança muitas das vezes ela quer ser branca ou ela quer ela quer alisar o cabelo ela não está empoderada a família não trabalha isso porque ela foi criada assim como nós numa sociedade racista e ela não tem a mesma capacidade de conhecimento científico do que nós professores e quem cabe a quem fazer esse trabalho nós dentro da escola e fazer com que essa criança se empodere sendo branca negra sendo índia sendo imigrante boliviana como a gente tem muito na rede municipal então esse imaginário que foi colocado na década de 80 90 vou falar das últimas décadas que são as que nós vivemos acaba sendo internada também por nós negros eu por exemplo já fui parado várias vezes por policiais negros onde a abordagem do policial é assim e aí negão e esse carro esse carro zero aí você roubou aonde então a abordagem já com preconceito e a discriminação já juntas ali o preconceito por eu ser negro e já a discriminação porque o negro não pode ter um carro zero então isso está no próprio policial negro porque ele foi criado dessa maneira e aí ele vem com essa sobrecarga para cima do negro querendo reprimir porque o negro não pode ter aquilo que ele acha que é direito dos brancos então a gente tem também essa questão que está dentro da gente assim como a própria questão do machismo que hoje as mulheres nas últimas décadas as mulheres trabalharam bastante e os homens precisam encampar isso também a gente encampa como o Joel falou aí dele não ter o lugar de fala me acendo branco mas a gente precisa ocupar esse espaço sim de defesa do antirracismo e defesa da igualdade de gênero mesmo sendo homem porque não é a questão de gênero que coloca quem é melhor ou quem ou quem é pior na nossa sociedade então a gente tem que encampar essa luta da mulher sim porque a mulher tem dupla tripla quadrupla jornada e a gente tem que trabalhar a cabeça dos nossos colegas homens de que a mulher tem os mesmos direitos que nós homens e a gente precisa constantemente trabalhar para que essa igualdade de gênero ela possa acontecer dentro e fora da escola na nossa sociedade pegando alguns casos da questão do racismo estrutural que eu falei aí sobre alguns sobre os indivíduos recentemente em Campinas na região de Campinas em Valinhos inclusive a minha amiga a mãe de um aluno negro ela é advogada bem conceituada em Campinas e obviamente ela tem o direito de colocar o filho para estudar onde ela quiser ela colocou o filho no tal do colégio Visconde de Porto Seguro e aí naquele período de 2022 onde estava muito latente a disputa política de que deve ser de ideias de concepção de Estado se Estado mínimo ou se o Estado absorve as questões sociais para si para tornar a sociedade mais igual um grupo de 32 alunos no WhatsApp acaba discriminando o aluno negro e essa minha colega ela é branca casada com negro o filho negro né cor da pele negra preta e com mais melanina mais retinto e aí esses alunos desse colégio acabam discriminando esse menino naquele período eleitoral com ameaças inclusive de morte o Caramba 4 e que ela foi para as redes sociais ela brigou abriu o processo e a escola teve que se retratar porque a instituição também acaba sendo conivente com essas situações e aquilo que eu falei a gente dentro da escola nós somos responsáveis por trabalhar para que isso não aconteça e como foi ali num grupo de alunos via WhatsApp a gente não tem o controle disso mas a intervenção da escola deve ser no sentido de não de punição aos alunos mas de chamar para a formação da questão da sociedade igualitária independente de gênero da cor de pele não foi isso que aconteceu no colégio por seguro e ela obviamente ela foi e processou a escola e deu um puzuê danado lá outra situação aqui que também já aconteceu com alguns alunos da criança negra foi aquilo que eu citei mãe um dia eu vou ficar branco pergunto o menino negro ao sofrer racismo isso não só uma vez ou outra e a mãe as mães acabam não tendo conhecimento e simplesmente falam meu filho você nasceu pretinho você é lindo mas não empodera essa criança trabalhando a questão da cor da pele dele como o fator menos preponderante para a capacidade intelectual dessa criança então cabe a nós professores cada vez mais dentro da escola fazer esse debate com as nossas crianças e aí vem a questão do racismo individual que acontece muito por aí citei dois casos vou citar mais um uma dentista negra você fica imaginando o cliente dela branco não querendo ir tratar do dente com ela mas foi proibida de usar um banheiro lá em Macaé simplesmente porque ela é negra isso acontece todos os dias infelizmente aí vem um outro caso que a gente vai buscando obviamente eu vou pedir para você o seguinte isso aqui é uma coisa de alto nível né Joel para quem vai fazer um concurso de diretor e de supervisor e que precisa entender a sociedade como está estruturada justamente para combatê-la mas a gente trabalha para que os professores com seus alunos não tragam esse tipo de matéria e sim a apropriação ou empoderamento dessas meninas desses negros para que eles possam dentro da sociedade intervir sendo proativos para que não aconteça entre eles o caso de discriminação seja de gênero ou seja racial então isso aqui é o mais comum que a gente vê principalmente nos estádios de futebol os jogadores negros sendo chamados de macaco ou caramba 4 por conta da cor de pele e a gente também vê isso dentro da escola infelizmente porque as crianças não nascem racistas a sociedade lhes apresenta o racismo então fora da escola eles aprendem ou em casa ou com a família os parentes ou no convívio social e acaba externando isso dentro da escola e a gente como professor fica de mãos atadas porque a gente precisa frequentemente estar fazendo esse debate com eles porque nós disputamos a educação dessa criança tem uma educação familiar e é muito latente entre nós por exemplo a questão da alimentação escolar alimentação escolar hoje ela ela tem toda uma 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 condição de não utilização de açúcar de uso de proteínas de menos carboidrato mas a criança vai pra casa ela vai tomar uma garrafa de coca cola né a gente passa muito por isso na educação infantil né professoras e professores que estão aqui essa da criança aí na escola não querer tomar o leite sem açúcar porque a coisa com açúcar era mais gostosa uma garrafa de coca cola é uma delícia e a gente tem essa dificuldade da educação familiar e educação escolar portanto o papel do diretor vocês que serão diretores e nossos colegas supervisores é de estar sempre trabalhando pra que a gestão escolar possa ser cada vez mais democrática trazendo a comunidade pra dentro da escola mas não pra dentro da escola pra participar da aula de ficar lá na cozinha mas participar também desses processos formativos que às vezes o processo formativo não é só para o professor e principalmente não deve ser só para o professor é pra toda a comunidade escolar temas como esse a gente precisa dialogar com toda a sociedade e quem tá num ambiente escolar precisa de fato que essa gestão democrática seja uma gestão formativa pra gente tirar essas barreiras que estão colocadas entre nós a gente tá fazendo um trabalho nas EJAS né Joel Milton Tânia onde a gente vai discutir com o aluno da EJA que não teve a escolaridade o acesso à escola na idade certa por N motivos principalmente por conta da vulnerabilidade social e esses vem traz dentro da sua estrutura de formação o racismo e o machismo e a gente vai lá trabalhar com eles a condição deles nos ajudar no sentido de tentar mudar a concepção deles o que é uma coisa muito difícil mas de que na educação dos filhos dos netos eles possam mudar essa postura e a gente exemplifica muito o seguinte olha vocês que fumam vocês oferecem cigarro pro filho? Claro que não é um vício né a pessoa ao longo da vida adquiriu aquele vício aquele hábito ela sabe que faz mal pra saúde e ela não oferta isso pra criança a gente já não tem mais propaganda de cigarro na televisão porque isso faz com que a pessoa tenha o desejo de usar esse produto tóxico mas a gente não oferece isso pra criança então a gente discute isso muito com os alunos da EJA também sobre essa questão de gênero da igualdade de gênero e antirracista você pode ser o que você quiser a criança você tem que ensinar de uma forma diferente na sua casa nos ajudando no papel que a gente cumpre dentro da escola dessa educação antirracista e de igualdade de gênero aí esse caso que eu falei do que ocorreu agora ontem ou antes de ontem do pai invadindo a escola batendo na criança e bateu na diretora também só porque o filho dele é branco e o outro é negro e aí na rede social do cara na rede social do pai tá lá todo mundo entra rede social do cara tá lá explícito apologia a Hitler ao nazismo e morte aos pretos então assim esse cara sei lá onde ele foi em campo grande não sei onde esse cara estudou o que ele aprendeu na vida mas ele faz isso é o racismo individual tentando tornar contribuir mais ainda para que o racismo estrutural ele possa prevalecer e não diminuir ou seja o papel nosso enquanto professor é intervir com a criança com o filho dele para que esse filho possa no futuro não ser igual ao pai infelizmente a gente tem muito isso na sociedade ainda aí a gente entra na questão do mercado de trabalho mulher negra a pessoa vai uma negra linda dessa apresenta seu currículo vai passar pela entrevista e ela recebe a mensagem depois de que olha desculpa pelo retorno antes de mais nada blé 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 quero agradecer pelo tempo pela dedicação foi uma decisão muito difícil da gente não te contratar mas por se tornar por se tratar de uma palestra em que o público ou alvo são pessoas brancas para a gente faz sentido que o palestrante também seja considerado uma pessoa branca semelhante ele usou o termo semelhante para não dizer branco para não entrar na questão do racismo estrutural então vê como isso está latente no mercado de trabalho está latente na sociedade no indivíduo está latente nas instituições e é muito difícil a gente trabalhar mas a gente vai continuar atrapalhando como disse o Eloy para que as gerações futuras já houve muito avanço né dos séculos passados para cá e a gente vai dar nossa cota de contribuição para as próximas gerações falando um pouco da questão do mercado de trabalho taxa de desocupação dos negros é de 9,5% sendo 3,2 pontos percentuais acima da taxa dos não negros no caso das mulheres negras que acumulam desigualdade de raça e de gênero a taxa é de 11,7% a mais do que o povo branco então está claro são dados do DIEESE mercado de trabalho absorve o povo negro para as funções que não exigem escolaridade porque o negro não teve acesso à escolaridade de ensino superior às melhores condições de estudo obviamente fica com os chamados subempregos quando ficam se não vão para o trabalho informal depois da pandemia esse percentual acabou aumentando mais ainda cerca de 60% dos trabalhadores trabalhadores informais do país são negros e negras essa parcela da população ocupa apenas 6,3% de cargos gerenciais e menos de 5% das posições executivas é óbvio gente nós somos professores a gente só ocupa os melhores espaços nós somos professores porque nós somos estudar nós somos previsores porque nós fomos estudar passando no concurso mas se a população mais vulnerável não tem acesso à educação ela não vai ter acesso a esses espaços por isso hoje e volto a frisar após a constituição de 88 a constituição cidadã que o Joel vem trabalhando trabalhando bem com vocês aí a educação tem que ser para todos e cabe a nós fazer com que essa educação seja de qualidade para garantir direitos iguais quando essas crianças saírem do processo educacional para disputar os espaços no mercado de trabalho ou no ensino superior para também ocupar os espaços no mercado de trabalho você está perguntando aí posso responder já ou volto depois como é que é Joel só vi uma pergunta mas tem mais perguntas né vamos depois ela perguntou sobre a questão do primeiro vamos terminar a gente volta isso eu acho que é melhor você terminar a explanação Alexandre e aí posteriormente a gente vai te passando a participação no Youtube também a gente está de tempo aí você que manda no tempo agora são nove horas e trinta minutos então vamos ao concreto aqui fica tranquilo aí manda a brasa a gente tem bastante participação aqui no Youtube também o pessoal está participando no Youtube depois vai ficar disponível também no Youtube nós vamos socializar o link para aqueles que não puderam assistir porque a gente recebeu muitas mensagens aqui de pessoas que ou trabalham à noite ou estavam com compromissos e aí estavam perguntando para nós se há possibilidade de assistir posteriormente com certeza nós vamos deixar no nosso canal no Youtube também disponível mas eu acho que é importante você terminar a explanação para depois a gente abrir aí porque com certeza viu Alexandre o pessoal vai querer te bombardear aí de perguntas porque tem muitas manifestações aqui inclusive sobre situações presentes no dia a dia na escola todos de casa na sala exatamente tudo de casa na sala de aula tem participação aqui também que muitas vezes se percebe o racismo até mesmo na oratividade onde há um momento da nata da elite cultural da nossa sociedade que somos nós professores que estamos lá e que de repente isso está presente dentro do universo que jamais deveria existir porque nós somos e devemos levantar essa bandeira sempre da luta pelo respeito da luta pela igualdade racial pela justiça social e assim por diante então eu entendo viu Alexandre que você pode continuar eu não sei como que está aí ainda a sua organização com relação a exploração do conteúdo para depois a gente abrir porque é importante vou avançar vou avançar aqui nos dados da educação que é o que nos também nos interessa um pouco do mercado de trabalho vamos entrar nos níveis de educação da desigualdade que tem entre brancos e negros e mais vulneráveis para a gente entender que também a partir do seio que a gente vive também tem muito problema para que as pessoas lá na frente possam acessar as melhores oportunidades beleza olhando aí o Todos com Educação também trabalha muito essa questão dos dados olhando para os dados dos últimos anos houve um aumento do número de crianças pardas matriculadas na etapa inicial da educação infantil entre 2016 e 2018 três em cada dez bebês declarados são são negros pardos frequentavam as creches em 2018 crescimento de quase quatro pontos percentuais em relação a 2016 só que mesmo com esse aumento percentual ainda está atrás das crianças brancas que correspondem a 39% se a gente parar para analisar a educação infantil quem é da educação infantil aqui sabe quem está vivendo o município de Guarulhos sabe a dificuldade das mães acessarem a educação infantil na etapa creche principalmente na periferia da nossa cidade de Guarulhos onde a gente vê no dia a dia uma dificuldade enorme as mães se inscreveram não tem escola que é um direito subjetivo da criança o Joel cita muito bem isso nas explanações dele a criança tem o direito à educação a mãe pode até não querer na etapa da educação infantil mas se ela procurar o poder público e aí entra a questão do racismo institucional porque se a mãe procurar o poder público ela tem o direito constitucional a essa vaga para a filha porque é uma etapa de educação que todos nós sabemos educadores onde a criança se desenvolve muito mais do que nas outras etapas e a mãe mais vulnerável mais vulnerável da nossa sociedade acaba não tendo acesso a uma etapa importante da educação para as crianças então já começa a discriminação e essa diferenciação já desde a etapa da educação infantil porque obviamente quem é de classe média que tem mais condições acaba colocando o filho numa escola particular dando melhores condições para eles não que o ensino seja melhor mas o acesso à educação né eu sou sempre defensor de educação pública e eu acredito e defendo que a nossa é a melhor que a gente pode ofertar mas o acesso acaba sendo mais fácil para quem tem economicamente mais condições do que as famílias negras vulneráveis e obviamente quem sofre com isso é a mulher negra porque ela está na periferia ela tem os empregos subempregos e ela precisa ter esse subemprego para poder oportunizar o alimento da criança da família e não tem acesso à vaga na creche então começa a partir da educação infantil esse abismo social coisa que a gente precisa superar que não dá mais para a gente fingir que não existe aí poder 360 falando um pouco sobre o abismo nessa questão da educação né 10 anos de diferença no acesso à educação entre brancos e negros então é latente essa questão a gente pode ir voltar trazer muitos números mas o acesso de jovens negros ao ensino médio tem 10 anos de atraso em relação aos brancos e agora mais ainda eu sou defensor da escola de ensino integral porém a escola de ensino integral ela tem que ser uma escola onde trabalha o desenvolvimento do todo a integralidade do ser humano não como é feito por alguns sistemas de ensino vou citar o governo do estado que coloca jovem de 14 a 16 anos na mesma escola que existia antes um prédio sem qualquer espaço para trabalhar a integralidade desse jovem das duas às 10 das duas da tarde às 10 da noite obviamente o jovem negro da periferia ele larga o estudo mesmo ele estando em idade obrigatória mas para poder ajudar a família se ele tivesse um período de estudo outro período para formação técnica outro período para ser para ser jovem aprendiz se a gente equalizasse isso talvez oportunizasse melhores as condições para a juventude negra que está na periferia aí um dado que em 2002 apenas 6 de cada jovem negro concluíram o ensino médio e os que acabam concluindo acabam concluindo com uma capacidade intelectual inferior aos demais porque ele tem que dividir a carga horária com trabalho com família com filhos que muitos deles têm dados aqui do plano nacional de educação percentual isso aqui é importante para a gente conhecer vocês que serão diretores supervisores de ensino percentual da população negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade no Brasil no sudeste em São Paulo em Guarulhos a meta até 2024 termina esse ano o plano nacional de educação foi de 2014 a 2024 era zerar isso toda a população com até 19 anos deveria ter concluído o ensino médio nós estamos com quase 50% da população que não concluiu ainda o ensino médio e a população negra como que a gente vai superar o racismo estrutural como que a gente vai oportunizar acesso à universidade para esses jovens se eles sequer conseguem terminar o ensino médio porque está falhando as instituições estão falhando seja ela municipal ou estadual porque a municipal trabalha a questão da educação de jovens e adultos do ciclo 1 e ciclo 2 e o ensino médio com o governo estadual a gente vê o esvaziamento da educação de jovens e adultos no ensino municipal por conta pela falta de política pública de incentivo para que essa população 50% da população possa voltar a estudar para terminar os seus estudos para que possa ter melhores oportunidades seja no mercado de trabalho ou no ensino superior e aí a gente tem aqui o que é pior porque não tem não tem política pública para quem está fora para que esses 50 possam voltar a estudar e que tenham melhores oportunidades e para quem já está o plano nacional de educação estabelece que a educação de jovens e adultos tem que ser atrelada à educação profissional ou seja se não me engano a meta 10 está escrita aqui é você oportuniza para o jovem para o adulto a volta ao estudo e oportuniza para ele também uma qualificação profissional para que ele possa ter uma profissão e acessar melhores oportunidades no mercado de trabalho olha a situação no Brasil no sudeste no São Paulo e que é pior em Guarulhos a meta que para mim é pouca que deveria ser para 100% era de 25% em 10 anos ou seja em 10 anos tinha que ter educação profissional para esse jovem negro pobre que está lá na escola nossa fazendo educação de jovens e adultos a situação atual é zero ou seja nós não estamos oportunizando para ele uma educação profissional significa que ele vai terminar o oitavo ano da EJA mas sem uma condição de voltar ao mercado de trabalho ou acessar o mercado de trabalho com uma oportunidade melhor melhores condições de empregabilidade eu vou passar isso aqui e aí falando um pouco do ensino superior aquilo que eu citei professores negros de universidade é menos de 1% negros e indígenas são 7% na pós-graduação mas só na área de ciências exatas e naturais esses dados porque no acesso geral é menos de 1% também nos cursos de pós-graduação que eu citei e a gente já passou por isso eu, Newton e outros aqui também de estar numa sala de aula e a gente se enxergar sozinho dentro de uma sala de 50, 100 pessoas fazendo curso de pós-graduação porque de fato o grande problema é estrutural as pessoas não têm acesso à educação na sua etapa certa e quando chega obviamente lá na pós-graduação vai afunilando cada vez mais ao ponto de você ter um, dois ou três no universo de 100 pessoas na justiça que é extremamente branca também é um racismo estrutural e também institucional é um racismo institucional imperando porque os juízes negros a gente tem aí um pouco mais de 10% de juízes negros nessa no poder judiciário que tem a sua supremacia branca estabelecida e obviamente quem discute dentro do poder judiciário a questão do direito da igualdade seja de gênero seja racial a supremacia branca então esse abismo que existe nessa questão racial ele é muito grande e aí acaba cada vez mais sendo latente em todas as esferas institucionais aí entra a questão das cotas para a gente avançar aqui o universo de negros e universidades aumentou 205% com a lei das cotas e aquilo que eu já falei lá atrás que eles acabam acabou tirando aquele discurso do racismo estrutural de que o negro ele é inferior na concepção do conhecimento do intelecto e eles acabaram provando quem está na universidade que tem as mesmas basta ter a oportunidade e aí é isso que a gente trabalha na questão de justiça social para o povo negro então a gente tem aí tinha aí em 2010 94% dos alunos das universidades eram brancas 65% agora 65% branca e a gente tinha 6% da população negra e hoje a gente tem 35% então aos poucos vai se igualando e é o que a gente quer as pessoas tenham as mesmas oportunidades aí falando muito eu gosto de entrar aqui na maioria ou alguns aqui já participou de formação comigo a Djamila Ribeiro escreveu esse livro com histórias para a avó dela cartas para a minha avó eu vou ler uma ou duas aqui só para a gente depois se situar esse livro fala muito da história da infância dela e a história de todos nós passa muito por dentro da escola e tanto a Djamila quanto outros autores citam bastante a passagem por dentro da escola uma passagem ruim aonde não se sentiu acolhida aonde a escola de antigamente não acolhia onde o negro dentro da escola da década passada ou anterior de fato ele era um ser inferior na relação de cor o branco era quem era supremo e a falta de intervenção dos professores e das direções antigas nesse processo de trabalhar a igualdade seja de gênero seja racial não sei se dá para ler aqui mas eu vou pegar trechos do livro depois eu disponibilizo para todo mundo aí o Joel vai disponibilizar foram várias vezes em que meus irmãos vou pegar esse trecho do meio aqui foram várias vezes que meus irmãos e eu fomos acusados de algo que não havíamos feito ou sofrido violências que nem sequer sabíamos dominar lembro de uma lembro de uma em especial quando eu tinha seis anos de idade eu brincava com as vizinhas na escadaria do prédio bem como ao lado bem ao lado do nosso apartamento enquanto a gente brincava a gente combinava brincadeira uma das meninas brancas questionou mas se Jamila é preta ela não pode brincar com a gente pode aí o outro disse e é verdade você não pode ser mãe da nossa boneca porque a boneca era branca eu não retruquei porque a criança não retruca ela não ela não foi educada ela não foi empoderada ainda tinha só seis anos de idade por mais que me incomodasse muito não poder brincar com elas meu pai tinha escutado tudo dias depois chegou do trabalho com uma presente com um presente para dar e para mim nós tínhamos o hábito de esperá-lo no portão do prédio e assim que ele dobrava a esquina a gente corria fazendo aviãozinho quando abri a caixa e vi a pequena boneca marrom o mundo pareceu se abrir lembro até hoje do cheiro dela da alegria que eu tive em receber essa boneca preta negra e aí vem para nós educadores vou entrar na questão do lápis cor de pele é uma coisa que a gente não sei se já a gente já conseguiu tirar isso da cabeça dos nossos professores mas lápis cor de pele é lápis da cor da pele que a pessoa quiser pintar não tem lápis da cor da pele porque o lápis da cor da pele é rosa e a negra como é que faz e a marrom e a boliviana então o lápis de cor de pele o discurso lápis da cor da pele é esse discurso do racismo estrutural que a gente já tem que a gente não percebe que está colocando para o outro e que fere muito essa questão de quem está recebendo essa informação que não se sente incluído naquele processo as bonecas que a gente trabalha na educação infantil antigamente as bonecas eram só brancas e como que a menina negra vai se empoderar vai se sentir incluída se ela não tem uma boneca parecida com ela então a gente precisa a gente já repensou a gente já vem trabalhando isso mas a gente precisa avançar cada vez mais vamos ver aqui essa parte é legal a Djamila na escola tinha algumas amigas brancas tipo Patricinhas do Beverly Hills não sei quem assistiu esse filme aquelas meninas aquele grupo de meninas que estavam sempre menosprezando sempre batendo sempre ofendendo as outras então essa amiga dela na escola se a gente pode dizer de amiga Sabrina ela era líder das meninas e estava sempre discriminando a Djamila então não deixava brincar sempre chamando de negrinha essas coisas assim e tal aí teve um determinado dia que ela relata cansada isso aqui são fatos que aconteceram com a Djamila quem tiver oportunidade de conversar com ela ela fala a veracidade do que aconteceu eu comecei a me negar de me desenhar legal cansada daquelas humilhações respondi sem pensar para Sabrina na hora do recreio eu vou te pegar o que eu havia dito somente para me defender virou uma sentença quase que de morte lembra aqui a música do faroeste caboclo como é que chama me fugiu a palavra ajuda aí Joel estou ficando já ruim faroeste caboclo legião urbana obrigado no recreio enquanto eu conversava com uma colega da outra sala Sabrina se aproximou você não disse que ia me pegar e logo uma rodinha se formou incentivando o espetáculo senti que não tinha opção e bati na Sabrina conforme bati a roda gritava aquela coisa que não sei se vocês viveram mas era uma loucura nas escolas antigamente se comprazendo com algo que poderia ter sido evitado ao ouvir a gritaria a dona Assunção inspetora da escola apareceu assim que avistei com seus braços fortes e a vental azul congelei e me afastei da minha adversária eu havia ganhado a briga então sabia que não aparelei em casa meu medo era na verdade levar uma bronca da diretora famosa por ser minha dura eu sabia que todas as crianças negras que revidavam eram advertidas ou suspensas mesmo ganhando a briga se eu fosse suspenso ou algo do tipo a punição lá em casa seria dura com o frio na barriga imaginei o pior foi Sabrina que sabendo quanto a escola era devota das meninas tipo ela branca quebrou o silêncio dona Assunção a de Jamila me bateu e desabou a chorar eu sabendo quanto aquela escola repudiava meninas como eu eu já tinha dado como certa surra que levaria em casa após ficar horas ouvindo broncas da diretora é a dupla violência somos violentados pelo racismo e quando a gente enfrenta no caso do jovem lá do Rio Grande do Sul do Uber 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 que fala eu acho né você tem você tem que enfrentar e você é violentado duas vezes né pelo racismo que você recebe porque depois que você enfrenta ele pra minha surpresa dona Assunção respondeu bem feito Sabrina quem mandou você mexer com ela não façam isso quando vocês virarem diretores pelo amor de Deus isso aí foi na década de 80 hoje a gente senta traz as crianças e discute sobre essa questão da igualdade racial e o respeito ao ser humano é isso que a gente faz hoje não tem mais essa de fomentar a briga como fez aí a dona Assunção mas que pra Djamila foi uma maravilha porque ela se sentiu empoderada com a fala da diretora esse é um livro muito legal e aí não vou me arrastar muito pra me estender muito mas é pra que vocês possam vou só voltar aqui pra vocês verem a capa eu quero entrar muito no que ela traz que é justamente isso a vivência dela dentro da escola foi uma vivência marcada por aquilo que não deve acontecer na sociedade moderna a agressão o preconceito o bullying e as pessoas a gente enquanto professor às vezes tratar isso como normal não pode não deve não é normal nós temos que tratar isso como uma agressão gosto muito de brincar com todo mundo que é sobre eu não sei aqui quem já foi apaixonado ou apaixonada na vida e quando a gente toma aquele famoso pé na bunda e você vai pra casa você tá apaixonado e começa a chorar aquilo dói arde o coração não sei quem já passou por isso alguém já passou por essa situação mas aí você coloca aquelas músicas de sofrência e dói você acha que o mundo vai acabar você não sabe o que fazer aquela dor é tão grande né e que aos poucos você vai tentando curá-la e às vezes você vai pra terapia pra tentar superar a dor de quem sofre a discriminação por esse racismo que tá estruturado é uma dor tão ou quanto pior pode se assemelhar a uma dor de quando a gente perde um ente um ente querido que a gente sabe que não vai voltar e aí a gente porque o amor a paixão a gente arruma a outra e aí você troca um pelo outro ou não né sei lá mas o ente querido que parte de uma dessa pra uma outra condição no outro plano espiritual você sabe que ele não vai voltar então você precisa conviver com aquela dor o preconceito a discriminação o racismo colocado na sociedade as brincadeiras sejam feitas contra vocês mulheres as tais das piadinhas isso dói e vocês sabem que dói e contra o negro também contra o índio então a gente precisa sempre entender de que não é uma coisa normal não é, não deve não será normal qualquer tipo de brincadeira que fomente a questão mais ainda desse racismo que está estruturado na nossa sociedade ou da discriminação de gênero quantas de vocês não passaram por situações muito ruins né das tais das piadinhas porque a piadinha ela é justamente a negativa da discriminação de gênero então eu brinco com as piadinhas contra as mulheres porém eu digo que eu não tenho discriminação de gênero que eu não sou machista mas a maior mentira que existe então as primeiras começam dentro de casa o tal do eu ajudo a minha mulher o cara vai tomar cerveja com os amigos no final de semana eu ajudei minha mulher hoje eu lavei a louça então dentro de casa a mulher já sofre a discriminação pela pessoa que ela que ela escolheu para casar que ela gosta porque essa pessoa ela num determinado momento ela foi educada sobre esse racismo e sobre essa discriminação de gênero estruturada na nossa sociedade e que a gente vai aos poucos trabalhando para tentar quebrar para esse cara entender de que ele mora na casa e a casa é dividida por todas pelo homem pela mulher pelos filhos portanto as tarefas devem ser divididas e não é ajuda é divisão de tarefas por quem mora dentro de casa mas como a supremacia branca masculina sempre impôs de que a mulher era submissa ao homem ele continua reproduzindo de que a mulher ela é empregada dele dentro de casa mesmo sendo esposa por isso que eu digo dupla terceira ou quátula jornada porque ela vai para casa para ser empregada do marido empregada dos filhos não recebe por isso isso significa trabalho análogo à escravidão porque se recebesse um salário por isso estava ótimo mas é um trabalho análogo à escravidão e ainda recebe por trás de quem ela é apaixonada pai dos seus filhos de que ele ajuda ela nas tarefas domésticas né e também cuidar dos filhos que a gente ama e tal mas a gente não recebe por isso as mulheres a carga da educação dos filhos acaba ficando com a mulher só pelo amor o Tarcísio diz que a gente tem que ser professor por amor e a gente condena isso em casa a gente é por amor porque os filhos são nossos mas também acaba não tem a divisão de tarefas com o homem portanto acaba sobrecarregando a mulher não estou dizendo que a gente não tem que educar os nossos filhos pelo amor de Deus eu estou dizendo que ela não é dividida essa carga com o homem deveria ser assim como as tarefas domésticas dividida entre todos então é isso que acaba acontecendo é isso que a gente tem que combater na nossa sociedade mas a gente só vai conseguir diminuir isso dentro da educação escolar que ela precisa ser cada vez mais humana cada vez mais antirracista cada vez mais antimachista para que a gente de fato garanta isso que está sendo colocado aqui os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças o direito de conviver numa sociedade onde todos sejam iguais ela tem acesso à educação à cultura isso é direito e a gente precisa estabelecer enquanto profissionais da educação o direito a brincar a Djamila disse que não pôde brincar porque ela não tinha uma boneca preta então está negando o direito a ela então dentro da escola a gente também tem que entender de que essa miscigenação a gente tem que contemplar todos nos brinquedos e tudo aquilo que ela vai ter acesso dentro da escola a participação efetiva que precisamos também trazê-las para dentro da roda para discutir tudo aquilo que é necessário a exploração os movimentos gestos são tudo aquilo que é as emoções as transformações as histórias devem trazer a devem ser mais latentes a questão da educação afro-brasileira ou seja a criança negra precisa se sentir incluída e ela só se sentirá incluída quando a gente deixar de falar da história da escravidão e trazer as belezas negras quem são as mulheres negras empoderadas Jamila é uma delas vocês são exemplos disso professoras negras mães mulheres trazer para as crianças que elas possam se empoderar pelo seu cabelo que é encaracolado de que é uma forma de cabelo não é pichain não é bombril é um estilo de cabelo que ela precisa ter aquele cabelo ela precisa se entender que aquilo é bom para ela que é lindo que é maravilhoso então é um pouco disso a questão do expressar porque a partir do momento que a gente ensina a criança a debater a gente empodera ela ela pode se expressar de uma forma diferente ela não vai ficar submissa e o conhecer-se que é o fundamental a identidade da criança a história dessa criança a relação dela com o meio esse empoderamento racial ou de gênero precisa cada vez mais ser para se trabalhar dentro da escola são direitos que estão na na BNCC e que são direitos são premissas da educação que a gente precisa seguir falando das competências para terminar rapidão Joel um pouco aqui das competências do diretor constituição federal de 88 indica a liberdade de ensinar aprender pluralismo de ideias concepções pedagógicas valorizações profissionais a gente essa parte não nos valorizam a gente sabe disso gestão democrática do ensino público nós temos a gestão de escola tem que ser democrática mesmo que das secretarias não sejam elas sejam mais impositivas mas a gente dentro da escola a gente tem a liberdade como está dito na NDB de trabalhar o pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas portanto ninguém pode nos mandar fazer nada a gente tem essa concepção a condução da escola sobre inspiração e determinação de princípios que cabe ao diretor além da atribuição de coordenar o processo de elaboração e execução das propostas pedagógicas então o diretor deixa de ser um diretor cada vez mais como era administrativo para ser um diretor mais completo com as suas competências administrativas porém entendendo que o processo pedagógico dentro da escola é o maior porque o processo de ensino e aprendizagem deve ser valorizado portanto o diretor menos administrativo mais da condução do processo pedagógico relevância do diretor a liderança escolar tem efeito significativo nas características da organização escolar o que influencia ativamente a qualidade do ensino e da aprendizagem embora moderado esse efeito de liderança é vital para o sucesso da maioria dos esforços na melhoria da educação como um todo eu acho que é isso trazendo mais uma literatura aqui do Marinho Rabelo ele era hoje compreender a noção da competência do diretor é uma dimensão ampla contemplando não só os aspectos racionais como também cognitivos ou mentais e também os processos subjetivos afetivos e socioculturais tornando-se previamente em um cenário do qual as subjetividades perpassam todo o processo educacional o que que significa isso cada vez mais a educação deve ser uma educação mais humana e o diretor tem que ter isso como princípio mais justa mais igualitária com acesso para todas as crianças sem discriminação de tudo aquilo que a gente entende por educação dentro de uma escola então é o papel do diretor administrar e também coordenar todo esse processo para que talvez no único espaço que essa criança tenha na sua vida onde ela possa ser acolhida ela possa ser respeitada ela possa ser admirada ela possa ser valorizada ela possa ser empoderada o diretor passa a cumprir esse papel para que toda a sua equipe possa de fato como disse o Joel trabalhar para ser professor sob essa ótica e não trabalhar para ser professor conteudista é isso abri aí para a galera desculpa deixar meu contato e abrir aí para a gente dialogar com a galera e desculpa por eu falar demais mas eu adoro falar adoro discutir debater vai ler o que você vai fazer o que você quer fazer eu acho que nesse momento viu Alexandre nós temos bastante participações aqui tanto aqui no chat do MIT que nós estamos fazendo a gravação como também no YouTube mas eu acredito que para dar voz às vezes para as pessoas primeiro a gente abre para as participações e depois a gente faz aqui a leitura porque tem algumas perguntas também que é importante a gente esclarecer e diante da sua explanação e você mencionou muito claramente e eu também aqui me manifestei principalmente no grupo dos alunos matriculados no curso que além de questões objetivas possivelmente nós tenhamos até dissertativas vinculadas a esse tema no concurso de diretor eu não tenho dúvida nenhuma que você como você muito bem disse o racismo é algo que está sempre sendo temas de situações de redações em vestibulares no Enem sempre tem direcionamentos importantes em perguntas e trazer aqui como referência o Silvio de Almeida que é o nosso ministro e a Djamila Ribeiro ela vem contemplar tudo aquilo que principalmente a VUNESP que é a banca que vai organizar o concurso se utiliza lembrando que a obra do racismo estrutural do Silvio de Almeida o ano passado esteve na bibliografia do concurso para professores na prefeitura de São Paulo então para vocês terem uma ideia é uma obra são ideias de um autor muito recente dentro do concurso público e aí toda a sua explanação ela remete aquilo que acontece dentro do universo educativo que é da nossa responsabilidade quando nós pegamos lá principalmente na LDB que a educação é dever do Estado e da família nós como profissionais da educação representamos o Estado então é responsabilidade nossa e muitas situações acontecem dentro do universo educacional nessa questão relacionada ao racismo ao preconceito à discriminação e que muitas vezes desculpe a expressão as questões são colocadas embaixo do tapete para não serem discutidas e nós como eu falei anteriormente nós somos e fazemos parte temos que nos empoderar com relação a isso nós fazemos parte de uma elite cultural que nós temos que assumir os compromissos assumir os compromissos na formação do cidadão assumir o compromisso de cobrar das nossas autoridades e mais do que isso como esse ano é um ano eleitoral analisar quem tem propostas que venham a favorecer o desenvolvimento de uma política educacional que contemple a expectativa de uma sociedade que de fato seja humana de uma sociedade que preze pela formação do sujeito e não simplesmente ficar dando tiro no escuro nós temos hoje mais do que nunca o poder de manifestação tanto dentro do nosso ambiente educativo que é da nossa responsabilidade e quando eu falo da nossa responsabilidade não é só lá dentro da sala não porque normalmente a gente aponta o dedo para quem está lá dentro da sala de aula mas a responsabilidade ela vem a partir do sistema e quando eu falo sistema maior da união dos estados do município quando nós falamos em município que é a nossa realidade a secretaria da educação tem que ter políticas que vão ao encontro daquilo que precisa lá na escola é da responsabilidade do supervisor e estou falando aqui como supervisor assim como o Alexandre assim como o Nilton com a Tânia que estão aí acompanhando pelo YouTube é responsabilidade nossa também mas é responsabilidade do diretor é responsabilidade do vice-diretor é responsabilidade do coordenador pedagógico de todos aqueles que trabalham no universo educativo e não simplesmente dizer assim isso é da responsabilidade única e precisa do professor o professor é aquele profissional que ele está lá na ponta ele tem toda a responsabilidade sim mas que essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada então quando nós pegamos lá que educação é dever é dever de todos nós né e nós estamos conversando muito nessa linha no nosso no nosso curso porque eu tenho certeza absoluta que essas ideias é que fundamentam uma qualidade do preparo não só para o concurso público mas também para a gente no dia a dia aí né assumir as nossas responsabilidades lá na escola e fazer do fator educativo né a nossa grande arma de transformação da sociedade a nossa grande arma de transformação do sujeito então eu acho que é pertinente né Alexandre dar voz aí ao pessoal para quem quiser fazer a colocação né só abrir o microfone fazer o posicionamento e aí lá no final a gente fecha com as questões que foram colocadas ou de repente quem fez a questão queira reproduzir também de forma falada e aí no final a gente fecha com essa leitura mas eu acho importante aí dar voz e vez aos nossos queridos e agradeço a cada um tivemos aí bastante gente tanto aqui pelo Meet como no como no YouTube né e o bom de tudo isso que vai estar disponível né para aqueles que de repente estavam preocupados e não acompanhavam ter a oportunidade de acompanhar posteriormente e aí a gente fortalecendo sempre essa essas discussões aí para a grande né para o grande feito da educação que é formar sujeitos conscientes sujeitos participativos sujeitos humanos mais do que nunca beleza então acho que é importante aí dar voz para o pessoal também se manifestar beleza agradecer a todo mundo pela participação a Viviane a Viviane e a Zevedo falou que quer que eu vá lá na escola pega meu contato aí depois eu a gente marca agenda lá a Andréia Sampaio fala da oratividade que tem o racismo colocado entre nós professores isso a gente presencia isso e a gente vai para as formações com os professores a gente sente isso mas a gente precisa de fato trabalhar Andréia sobre a concepção de que o ser humano precisa ser formado sempre e cada vez mais então muitos de nós também temos dificuldade de interpretação de conhecimento sobre algumas causas pela falta de formação a gente como professor sempre tem que trabalhar nessa ótica da formação do ser humano e por isso a gente está indo nas horas atividades para dialogar com a galera e muitas vezes pedindo para não deixar a pessoa mudar a concepção dela mas que ela mude a sua postura enquanto profissional dentro da escola a Ana Paula que eu ia responder aquela hora falou do boletim de ocorrência tem que fazer o boletim de ocorrência sim no caso do pai e é na hora do que aconteceu da agressão primeiro que agrediu uma criança já infringiu o estatuto da criança da adolescente e obviamente como testemunha sobre a questão e agrediu a professora um servidor público no exercício da sua função são três crimes e mais a questão da agressão a criança por ser negra e aí entra no crime de do racismo da injúria racial pode ser enquadrado dessa forma né a Ju a Ju viu Alexandre só lembrando aí fortalecendo essa questão da necessidade do boletim de ocorrência que a escola também ela pode né dividir as responsabilidades né como foi uma criança agredida participação e a convocação de forma urgente da família acionar o conselho tutelar para que né todas essas instâncias se venham representar o direito dessa criança mesmo lá na na delegacia de polícia na representação posterior do boletim de ocorrência e evidentemente nas instâncias aí judiciais né que se fazem necessário para o caso então conselho tutelar sempre quando tem uma criança envolvida responsável por garantir o direito exatamente e dentro de uma instituição educativa sempre o conselho tutelar por mais que muitas vezes seja difícil né fazer com que eles participem plenamente ativamente mas nós temos bons exemplos de conselheiros tutelares sempre o conselho tutelar tem que estar junto aí né e aí claro com a família o diretor da escola ele é responsável por tudo que acontece dentro da escola então ele tem que sim tomar o posicionamento conforme você bem falou mas sempre acionar também nesse caso e respondendo e colaborando aí com a sua resposta em relação a pergunta da Ana Paula né sempre chamar aí né o órgão né representativo da criança que é o conselho tutelar e a família quem vai falar aí pessoal fiquem à vontade aí pode abrir o microfone fazer os questionamentos né pertinentes aí que vocês queiram Alexandre estou disponível para falar com vocês a Raquel falou aí que se negou a usar o lápis porque alguma professora mandou usar o lápis da cor da pele né e aí não deixava usar o marrom você vê como que é né era muito gritante isso na nossa época né espero que hoje não mais mas ainda há esse tipo de postura de colegas nossos Simara fala da questão das coordenadoras negras da EJA né coordenadoras da EJA dentro de 26 somente 3 negros é isso que a gente está falando né o racismo está tão estruturado que as oportunidades de formação acaba o negro ficando pelo meio do caminho e os espaços vão ser ocupados obviamente por quem tem acesso a educação a base de tudo é a educação então todas as oportunidades que a gente puder dar para a mulher para a pessoa negra de acesso de permanência e de continuidade de seus estudos não enxerguem que é política que eu coloco aqui todo recurso destinado à educação não é gasto é investimento investir em educação a gente está garantindo justiça social porque educação não é gasto sempre foi investimento o presidente Lula esses dias até citou numa fala onde ele para garantir a permanência do jovem na escola porque o jovem sai da escola para poder ir trabalhar ajudar o sustento criou aí o bolsa a bolsa do jovem do como é que chama o pé de meia e aí uma jornalista falou mas o senhor não acha que é muito gasto e ele disse o seguinte falou estou investindo no jovem agora para não ter que gastar com ele depois na cadeia isso é ponto pacífico e deve ser ponto pacífico entre nós todo recurso investido na educação significa a gente dar oportunidade melhor para as pessoas poderem ter melhores oportunidades da vida o que significa que a gente deixa de ter essa desigualdade tão latente como a gente tem hoje é um ponto importante aqui também viu Alexandre Caçoeiri se manifestou aqui dizendo assim muito gritante também é presenciar professores racistas e outros preconceitos né nós que fazemos parte do dia a dia e do processo educativo é uma fala muito forte aqui da da Sueri né quando nós presenciamos que o professor é e deve ser a referência sempre para uma educação de qualidade para ajudar na formação dos cidadãos e aí o próprio professor muitas vezes se manifestando aí de forma de forma racista eu tenho algumas manifestações aqui Alexandre do YouTube né onde o Newton lá no começo da live falou assim o lugar da fala é fundamental para a discussão de ações antirracistas em nossa sociedade é o que nós estamos fazendo hoje né trazendo como referência aí Silvio de Almeida de Jamila Ribeiro todo o conhecimento que vocês mesmo enquanto cidadãos enquanto professores tem as suas experiências a experiência do Alexandre que é o nosso palestrante então é um lugar de fala é um lugar de ouvir também é um lugar né de trazer à tona a reflexão pertinente né a Mônica estava se manifestando dizendo obrigado pela participação acho que foi quando o Pietá estava se despedindo aqui do da fala inicial dele aí a Clotilde também falou boa noite o Newton eurocentrismo e a criação da categoria raça né excelente abordagem quando foi explanado sobre essa questão né a Lucy Santos meus pais estudaram até a terceira série quando você se manifestava ali na explanação sobre a questão que a educação nem sempre foi um direito e oportunidade de todos né hoje que nós temos aí a educação como um direito público subjetivo é triste quando nós vemos de repente né que as pessoas 30 mil crianças fora da escola exatamente né dentro do nosso dentro do nosso município e aí a gente vê aí vereadores que nem hoje nós vimos lá na plenária estarecidos com essa situação estão lá sete anos com esses dados e inclusive se nós formos colocar aqui questão de supervisor escolar apontado nas ações supervisoras do ano passado em cada escola o número de alunos que estavam em lista de espera não tem que ter lista de espera tem que ter lugar de criança nas escolas tem que ter construção de escolas para atender toda né essa demanda mas né a a a Lúcia estava aqui se manifestando em relação que os pais não tiveram oportunidade da continuidade dos estudos é viu Lúcia os meus pais o meu pai faleceu analfabeto minha mãe ela é semi-analfabeta né é também num tempo que na escola não era né oportunidade para todos né e quando a gente se manifesta aí dentro do conceito é racial não tenha dúvida nenhuma que os negros eles são menos favorecidos ainda aí o Newton se manifesta dizendo a equipe escolar tem a obrigatoriedade de garantir e cumprir a lei 10.639 de 2003 é e constar na proposta pedagógica da unidade escolar né a lei 10.639 ela fala sobre as questões raciais e indígenas também né e sobre essa obrigatoriedade da escola configurar um projeto político pedagógico que contemple todas essas necessidades a Clotilde tinha se manifestado dizendo maravilha o Newton volta a se manifestar dizendo assim na sala de aula nós professores devemos nos atentar a linguagem que busca detratar a imagem da população afrodescendentes com termos denegrir exatamente denegrir uma expressão preconceituosa alma branca ovelha negra dia do branco e outros né muitas situações muito bem colocadas pelo Newton aí que muitas vezes no linguajar nosso do dia a dia né a gente acaba naturalizando isso são formas de manifestações de expressões de racismo e preconceito aí a Marluce fez aqui uma bela manifestação dizendo assim na escola meus alunos maiores aplicaram a dinâmica da boneca com as crianças do estágio 2 estas não se reconheceram como negras e ainda disseram que as bonecas negras eram feias e más e aí a Marluce continua dizendo assim nesse trabalho apenas uma das crianças da turma do estágio 2 disse que as duas bonecas eram boas e bonitas né belíssima participação aqui da Marluce né colaborando com a reflexão aqui no chat do YouTube me permite Joel fica à vontade coisa rápida falando um pouco do que ela está falando a educação infantil como eu disse é o primeiro estágio da todos nós sabemos da educação e essa questão do empoderamento ela não deve se dar lá na frente no ensino fundamental é a partir daquilo que eu falei né aqui em Guarulhos para quem não é da rede Guarulhos a gente tem o quadro de saberes necessários o que é CN nós temos em nível nacional referencial que é a BNCC mas quando a gente vai trabalhar com a criança os direitos dela na educação infantil a gente precisa já na primeira infância trabalhar essa questão da identidade da criança do empoderamento da criança negra isso se dá se deu lá no estágio porque talvez na lacuna da educação infantil etapa creche pode ser que o professor ou por uma má formação porque a criança não passou por essa etapa ela não está empoderada para ela se sentir negra também aqui a participação da Mônica é importantíssima né a Mônica Machado diz assim sou professora do estágio 2 e me deparo com falas das crianças sobre o lápis cor de pele pegando a cor rosa aí o Newton coloca o racismo e o bullying são temas de convergências ao ambiente escolar portanto necessidade de apreço de todos os educadores e aí a Mônica estava continuando o raciocínio dela dizendo assim na roda de conversa dialogamos sobre os tons de pele e geralmente são os familiares que numa escola anterior eram comuns usar o rosa como uma cor para todos né então observem aí nessas manifestações conforme nós já estamos colocando né e entrando nessa questão há um bom tempo que o racismo que o preconceito que a discriminação ela está presente no dia a dia da escola e por isso que é importante a gente né estar sempre discutindo sobre essas questões de uma educação antirracista para garantir que as pessoas elas sejam acolhidas né se sintam pertencentes dentro de um ambiente educativo e nós como diretores como supervisores né futuros supervisores futuros diretores nós temos a obrigatoriedade né de conduzir a nossa comunidade escolar e falo comunidade não somente equipe escolar porque quando nós abrimos o leque falamos comunidade escolar nós estamos inserindo dentro do processo educativo uma parte fundamental né que tem uma responsabilidade que é a família quando a gente se manifesta apenas na equipe escolar né a gente está falando daqueles que estão dentro da escola e comunidade a gente abre o leque e hoje a comunidade a família tem que estar participando ativamente né do processo educativo né e cabe a nós nos empoderarmos sem dúvida nenhuma para dividir essas responsabilidades porque muitas vezes né essas questões vem lá da família né vem lá da família e nós temos que né trabalhar dentro da escola mas depois a criança volta para o seio da família então é necessário né que toda a comunidade escolar ela esteja dentro né desse processo né para que nós possamos aí superar todos esses desafios que parece que é antigo né e são antigos mas são presentes na nossa sociedade sem dúvida nenhuma é a Andréia eu não sei se foi colocado aqui a manifestação da Andréia que ela colocou aqui a hora a atividade é o momento de ver claro esse racismo institucional boa parte das vezes sou a única professora negra né que ela se manifestou lá quando o Alexandre estava colocando e o Alexandre fez uma abordagem aqui importantíssima trazendo esses índices né e também as metas né com relação a essa questão lá no plano nacional da educação todas essas questões são de suma importância para fomentar e potencializar as nossas discussões porque a nossa realidade está aí pessoal está na nossa frente está no nosso convívio e que nós precisamos urgentemente além de ter lá no projeto político pedagógico projetos para trabalhar essas questões essas questões políticas públicas de comprometimento de compromisso né de todos para com a educação se nós de fato quisermos construir uma sociedade mais justa igualitária né e que nós possamos enfrentar e fazer o enfrentamento desses grandes desafios que infelizmente calam muitas vozes quando é do direito dessas vozes estar sendo manifestada para que todos ouçam e participem né do dia a dia não só da escola mas da comunidade da sociedade como um todo se me permite só complementar obviamente também a gente entende que a educação de qualidade ela passa por algumas coisas que antecedem o que a gente está falando e eu já disse aqui gosto muito de trabalhar essa questão da formação mas eu também trabalho muito essa questão do plano nacional de educação porque foi um plano construído por milhares de mãos né de cabeças pensantes e obviamente o poder público tem que cumprir não é favor é cumprir aquilo que a sociedade brasileira exigiu como mínimo para a educação padronizada no país do ponto de vista de mínimo de qualidade algumas prefeituras e aí eu vou citar Gotham City mais conhecida como Guarulhos essa questão da formação continuada que acho que está na meta 17 ou meta 18 que é obrigatório metade dos professores ter o poder público garantir isso ao professor é simplesmente a gente vê que não acontece então se você não qualifica o seu professor se não forma se não dá formação continuada para justamente isso que a professora falou para que na sala de aula esse tensionamento a sala dos professores esse tensionamento do debate racial ele seja diminuído sem formação a gente não consegue formar a própria sociedade nem os próprios professores então a formação continuada que é fundamental está lá como meta estabelecida que 50% dos professores devem ter formação continuada proporcionada pelo poder público a gente vê que isso está passando desapercebido e obviamente educação de qualidade sem profissional em qualquer área nós sabemos que o profissional ele precisa aperfeiçoar cada vez mais para se tornar o melhor profissional e a meta da valorização profissional também é outra coisa não se cumprir uma lei federal que é lei do piso esperando chegar a uma data base para poder cumprir aquilo que é exigência mínima do professor sendo que oito anos atrás esse professor tinha um plano de valorização em ascendendo e que era de 70% acima dessa lei do piso a gente já vê a inversão de prioridades de governo para governo e que de fato essa desvalorização nos últimos sete anos faz com que hoje a gente tenha uma educação com a qualidade bastante reduzida então só deixar claro meu posicionamento em relação a isso que tudo isso que a gente está debatendo passa por dois preceitos o professor ser bem valorizado como são as outras categorias de nível superior categoria médica principalmente e essa questão da formação continuada para o profissional para ele poder ser um excelente profissional cada vez cada vez melhor sem isso a gente não consegue atingir os objetivos que a gente está colocando aqui que é proporcional uma educação de qualidade para todo mundo beleza a Isalia também tinha feito uma participação se manifestando dizendo assim que honra participar desse encontro a honra é toda nossa Isalia e todos que participaram da gente poder contribuir com essas reflexões tão importantes que nos deixa no alento a necessidade de a gente estar refletindo sempre e buscar ter ações responsáveis que vão ao encontro justamente de todas as necessidades que se fazem presentes dentro do universo educacional a Elaine Brandão também se manifestou gratidão ao professor Alexandre Joel por compartilhar conosco o conhecimento também se manifesta dizendo felizes pela presença do professor Eloy Pietá que abrirentou aqui a participação a nossa aula lá no início fazendo a introdução e que ele tinha e que estava né sob a questão da responsabilidade da live dele lá sobre a campanha da fraternidade conforme ele se manifestou mas como professor ele fez questão de participar e eu fiquei muito feliz quando o Alexandre me passou no final da tarde aí que ele estaria presente né dentro dessa questão porque ele é professor de história amplo conhecimento não só teórico mas de experiências de vida e veio colaborar aí com as nossas reflexões então também né assina embaixo aí o que a Elaine Brandão se manifestou dizendo felizes pela presença né do professor Eloy Pietá beleza mas o pessoal Alexandre parece que tem medo de falar né eles gostam de escrever né de falar não muito será que alguém vai dizer assim um boa noite pra gente vai se manifestar vai vai ela tá se apropriando do conhecimento o que é bom pra justamente passar nesse concurso que tá por vir aí serão nossos colegas de supervisão de direção com toda certeza e nós vamos e nós vamos estar de braços abertos né Alexandre não só não só no dia da né da posse exercício mas estar aí dando as boas-vindas e recebendo de braços abertos porque nós precisamos de muitos soldados aí para o enfrentamento das batalhas que nós temos pela frente viu e que nós sabemos como diz lá o Nelson Mandela né eu falo diz porque uma vez eu li um livro que aquele que se manifesta e deixa algo produzido ele nunca morre né embora ele faleceu lá em 90 2005 foi quando Mandela faleceu a teoria dele é muito presente e a arma que nós temos que usar é a educação porque segundo Nelson Mandela a arma né ou a educação é a arma mais poderosa para a gente transformar uma sociedade sem dúvida nenhuma então precisamos de soldados soldados que venham junto conosco nessas batalhas né e não tenho dúvida nenhuma que nós ficaremos muito felizes né Alexandre em receber em recebê-los dá um oi para a Isa aí porque a Isa ela é vice-diretora da escola que eu assumi aí o Noel ah legal legal muito prazer a Isa excelente ela excelente pessoa conheci ontem professora mal dedicada e as demais também que eu não conheço mas quero conhecer quero ir diretamente na escola aí onde eu for convidado para a gente fazer esse debate colocar um pouco sobre essa questão do convite ao Eloy a gente já faz essa dobradinha em algumas formações principalmente em cursinhos universitários de jovens e a gente já vem fazer essa dobrada porque ele é professor de história e eu sou formado em matemática né e como eu já dei curso aqui também contigo então o contexto histórico ele tem mais apropriação do contexto e eu venho justamente para trabalhar essa questão a partir do contexto histórico porque que a gente chega na questão do racismo estrutural no século XXI onde a gente está é sempre importante ter uma pessoa capacitada com a capacidade dele de poder estar trocando junto com a gente e o cara que foi responsável por ter construído essa rede que é um pra gente é uma muito gratificante estar com quem de fato pensou lá atrás em construir mais de 100 escolas na cidade de Guarulhos uma rede que não existia justamente pensando em trabalhar essa questão da educação como principal fator para diminuir a desigualdade social exatamente e o povo não quer falar mesmo estou complementando em construir mais de 100 escolas em 8 anos não quero nem fazer nenhum tipo de comparativo mas em 8 anos se constrói mais de 100 escolas em 8 anos a gente agora não viu sequer uma ser construída beleza pessoal então agradeço imensamente Alexandre pela sua contribuição e dentro dessa prerrogativa de não só fortalecer os estudos que nós estamos fazendo aí para o concurso público no nosso curso né mas para contribuir aí com a formação para trazer reflexões importantes sobre aquilo que nós precisamos ter sempre em mente né na nossa lida do dia a dia né lá na escola na nossa preparação da necessidade da formação plena agradecemos aí imensamente né esse tempo que você está disponibilizando para trabalhar conosco aí e trabalhou conosco então muito obrigado de coração agradeço aqui a Rosa também né que ela eu nem fazia eu nem fazia ideia de que podia ser transmitido pelo Meet e pelo YouTube ao mesmo tempo e a minha nega né ontem né fuçando depois do horário de trabalho dela ela conseguiu aí o esclarecimento a formação que ela procurou dentro dessa formação continuada né de se constituir cada dia melhor como profissional descobriu essa questão que podia ser feita simultaneamente tanto no Meet como no YouTube e aí nós fizemos e graças a Deus deu certo né Rosa então muito obrigado também né por todo teu compromisso a tua dedicação de estar pensando e levando também a oportunidade né de estar aí sempre contribuindo e a Rosa para quem não sabe meu braço direito meu braço esquerdo meu coração aí que está sempre me ajudando na condução aí de todas as atividades aí da nova opção concurso a Silvana acho que foi a Silvana que levantou a mão pode falar Silvana sem querer alguém aqui está se manifestando a Gislaine está dizendo assim parabéns Alexandre pela formação precisamos de mais espaço para discutirmos com os grupos professores e afins para parar de ter medo de falar sobre o tema não somente o racismo estrutural também o racismo institucional que acontece de forma velada e escancarada não tenha dúvida nenhuma Gislaine você abordou aqui uma questão de suma importância de suma importância né para as nossas reflexões aqui é importante o empoderamento aquilo que o Alexandre muito citou né nós temos que nos empoderar para trazer à tona para não ter de repente medo ou receio de tocarem assuntos que devem ser discutidos lá e que aí claro esbarra em questões em princípios até mesmo religiosos né porque de repente a gente toca troca ou toca na questão aí dos valores né culturais e aí de repente nós esbarramos naquilo que o Newton muito bem falou na participação dele quando nós esbarramos no eurocentrismo dos valores presentes na sociedade né parece que se não for daquela forma não serve então agradeço imensamente aí a Gislaine pela participação bela participação a Aline também está se manifestando aí mais uma questão né de estrutura política né proposta de 0% de reajuste é inadmissível e aí eu também que sofro essas consequências o Alexandre que sofre essas consequências e que todos nós sofremos a consequência da desvalorização salarial também esse ano nós temos a possibilidade de pelo menos refletir se nós queremos a continuidade desse projeto que está aí ou de repente mudar essa realidade porque eu particularmente né me coloco na condição da Aline de estar assim bastante frustrado bastante né desvalorizado pra né a gente levar e conduzir com muita responsabilidade nosso trabalho porque o amor a gente tem não é à toa que a gente sai todos os dias né pra fazer o nosso melhor mas né as contas chegam também nós precisamos né dessa proposta salarial que atenda as necessidades de tudo aquilo que nós precisamos então Aline concordo plenamente e aí cabe a nós né começar a analisar quem são né as autoridades que vão se colocar a serviço e que de repente tenha uma proposta que venha nos valorizar a Aline depois eu acho que o Alexandre quer falar mais alto só pra finalizar aqui Alexandre essa parte depois se volta nessa questão a Aline está dizendo assim Rose você achou né e a e a Sueli obrigada a aula foi maravilhosa parabéns professor Alexandre né o reconhecimento fica à vontade Alexandre eu que agradeço Sueli agradeço todas e todos agradeço Joel a Rosângela eu só quero finalizar minha parte dizendo o seguinte como foi falado da questão do racismo político e do próprio racismo institucional que a Gislene citou aqui projeto político ele ele passa quando a Aline fala de reajuste zero sucateamento da educação a não valorização de profissional ele é um projeto de poder é porque você não qualifica o profissional você faz com que os melhores profissionais procurem outras opções de rede para trabalhar desmotiva o trabalho do profissional faz com que a educação não seja de qualidade educação essa que é ofertada para quem para as famílias mais vulneráveis que estão na periferia da nossa cidade então isso é projeto político né você desestrutura você terceiriza você não reajusta você não dá condições de trabalho isso é projeto político que está intimamente ligado ao racismo institucional e ao racismo político porque você faz com que as pessoas que mais precisam da educação pública ter acesso a ela de qualidade para poder transformar a sua realidade social ela deixa de ter esse esse direito subjetivo como bem diz o Joel ser garantido pelo poder público então esse é projeto político que a gente tem que obviamente pensar muito bem o que a gente quer enquanto profissionais da educação porque isso adoece todos nós por saber de que de lá na frente o resultado vai continuar sendo esse resultado péssimo que a gente vem vivendo no último período beleza então vamos sinalizando né pessoal porque amanhã é sexta-feira né não sextou ainda né temos um dia todo de trabalho pela frente mas acredito que foi uma aula maravilhosa muito valiosa né trazendo para nós aí grandes desafios que ainda a gente tem né como ponto de reflexão para as nossas ações então agradecemos a todos pela participação Alexandre brigadão por tudo aquilo que você contribuiu é e sempre está contribuindo nas escolas participando das escolas né que nem são da sua responsabilidade direta embora nós somos supervisores de todas as escolas né do universo de Guarulhos mas nós temos os nossos blocos para melhor atender né as escolas e mesmo com toda a correria para você atender as suas escolas você se coloca à disposição para estar trazendo todo o teu conhecimento teu preparo né para as nossas escolas dos nossos blocos também então muito obrigado aí por tudo que você tem feito obrigado pela participação e vamos se explorar mais ainda em outras situações e outros temas porque né o desperdício nós não podemos compactuar com ele e pessoas qualificadas para assumir compromissos a gente tem que usar e abusar sempre então com certeza nós vamos recorrer recorrer sempre a ti para nos auxiliar aí para potencializar né uma ação que é necessária para o nosso município contem comigo sempre beijo boa noite beijo no coração de todas e todos boa noite até mais fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto